A cidade de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos Brilhou no céu da pátria neste instante Se o penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, visonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Obrigado Bem, eu cumprimento Aos que eu não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente Agradeço muito por todos terem atendido aí O nosso convite E podermos nos reunir mais uma vez aqui Já na nossa décima quinta Décima quarta reunião plenária ampliada do CAU Brasil Vamos pela ordem dos trabalhos aqui Vamos fazer uma verificação da pauta Vamos lá O item 4 É uma pauta especial Que é uma palestra do Auditor Federal De Controle Externo do Tribunal de Contas da União Carlos Fetterman Bozac Sobre a aplicação da Lei de Acesso à Informação Pelos Conselhos Federais, Regionais e Estaduais O chamado Portal da Transparência O Auditor Bozac Houve um problema de Problema de trabalho, de horário Ele só chegará na hora do almoço Então, infelizmente A apresentação dele Terá que ser feita no início da tarde Quebrando um pouco a ordem dos trabalhos O ideal era que realmente ele fizesse a palestra no início Para que nós pudéssemos depois Seguir a rotina Mas vamos nos adequar E tentar aproveitar a boa vontade dele Em vir aqui para tirar dúvida Nos orientar E atentarmos para a importância do Portal da Transparência Daniela, por gentileza, pode fechar a porta? Muito obrigado, viu? O item 5 A ata A ata da 13ª reunião plenária ampliada A ata da 13ª reunião plenária ampliada Discussão e aprovação Item 6 Um momento de comunicação livre Para algum registro dos colegas presidentes Dos colegas conselheiros Depois entramos na ordem do dia 6.1 6.1 Uma apresentação Dos índices de monitoramento institucional Preparado pela nossa comissão de organização e administração Andrei Por favor Obrigado 6.2 Uma apresentação sobre o teleatendimento qualificado A rede integrada de atendimento Para conhecimento dos colegas Sobre a evolução desse trabalho 7.1 Projeto de deliberação plenária Para alteração da deliberação plenária nº 38 Que aprova o quadro de pessoal do Cal Brasil Sobre a contratação do pessoal da rede integrada de atendimento Da RIA Origem, comissão de organização e administração Item 7.2 Projeto de resolução que altera o anexo 2 Da resolução Cal Brasil nº 71 Que regulamenta o compartilhamento Entre CalBR e CalF Da gestão, manutenção, evolução e despesas Relativas ao centro de serviços compartilhados Dos conselhos de arquitetura e urbanismo E altera as diretrizes Para a elaboração do plano de ação e orçamento de 2016 Que tem por origem a comissão de planejamento e finanças 7.3 Projeto de resolução Projeto de resolução que aprova a primeira reprogramação 2015 do Cal Brasil Também comissão de planejamento e finanças 7.4 Projeto de resolução que aprova a primeira reprogramação Para 2015 dos Calos estaduais Origem também comissão de planejamento e finanças Item 7.5 Projeto de deliberação plenária que aprova a prestação de contas Dos Calos estaduais Origem também comissão de planejamento e finanças 8. Comunicações finais dos conselheiros Assuntos de interesse geral e encerramento Alguma dúvida ou alguma sugestão? Podemos seguir a pauta como planejada? Com esse ajuste da pauta especial Que passará então para o início da tarde Às 14 horas Está bem? Então vamos iniciar Peço... Pessoal de apoio O som está atrapalhando aqui Do diálogo Então vamos dar o exemplo Por favor Rodrigo Por gentileza, Poliana A ata da 13ª reunião plenária ampliada Em discussão Pergunto aos colegas se tem alguma observação Correção Solicitação de ajuste Em algum dos termos da ata A palavra está com plenário Não? Podemos considerar que a ata Representa bem As discussões E o andamento da reunião Anterior De maio de 2015 Todos estão de acordo? Então Por favor Todos estão com O aparelho de votação? Sim, né? Então os que Os que aprovam a ata como apresentada Por favor digitem 1 Para sim Os que não estiveram de acordo 2 Não Os que preferirem se abster 3 Então em regime de votação Peço que manifestem seus votos Instituições de ensino Então concluída a votação O resultado Provada com 4 abstenções Muito obrigado O Item seguinte Comunicação livre Dos colegas Conselheiros E Presidentes Eu gostaria de De início É só informar Que o presidente do Caldo Distrito Federal Parece que teve um problema de trânsito Mas está a caminho E logo que ele chegar Ele poderá Saudar Aqui os colegas Antes de passar A palavra aqui para o colega Ah Por favor Tony Agora podemos começar O Tony chegou Antes de passar a palavra aqui para o colega Tony Para o colega Tito Duas Breves Uma breve comunicação a mais Tem informação que o colega presidente Roberto Pi Já passou pela cirurgia Já está muito bem E para a nossa alegria E para a nossa alegria Já na semana que vem Já pretende Estar na atividade Não quer deixar você trabalhar Então Nossos cumprimentos ao presidente Roberto Pi Nossa alegria Já mandei uma mensagem Em particular para ele Mas aqui Em nome de todos nós O nosso abraço E a nossa alegria Pelo restabelecimento dele E que logo esteja Conosco novamente Muito obrigado Não Não falei não Você pode falar O colega Tony Malheiros Aqui com o anfitrião Dessa reunião Bem Bom dia a todos Que eu ainda não encontrei Só para desejar Boas vindas a vocês Um trabalho profícuo para a gente E convidá-los Hoje a partir das 19 horas No Carpe Diem da 104 Vai ter o lançamento Do livro do Gal Campelo Então quem estiver em Brasília ainda Hoje na parte da noite Estão todos convidados A comparecer lá no lançamento Muito obrigado Temos aqui também o colega Tito Que coordena o Fórum dos Presidentes Nesse ano Por favor Tito Sua saudação também Obrigado Bom dia presidente Haroldo Bom dia colegas E toda a equipe Do Calco e da Suporte Eu queria declarar mais uma vez a honra De estar participando de uma reunião como essa Que para mim tem um grau de importância absoluto E ainda mais na condição de coordenador do Fórum Que no meu entendimento É mais um facilitador Eu só queria contar Para quem não pode acompanhar Com maior proximidade Que o Fórum tem se reunido regularmente Fizemos uma reunião em Recife O presidente Haroldo participou O colega Anderson também Fizemos uma ontem E eu tenho ficado muito feliz O quanto que esse grupo de presidentes Tem tido a capacidade de se apropriar De uma estrutura que já existia Cheia de desafios Se apropriar desses desafios Com muita vontade de fazer acontecer E com muita maturidade na discussão dos temas Então acho que o que eu poderia deixar aqui de recado É esse grupo hoje está pronto para discutir qualquer tema Com uma profundidade e um interesse enorme E estamos à disposição do plenário Do presidente Haroldo Das comissões Enfim, de qualquer um Para reverberar e partilhar de uma discussão E aprofundar com maior maturidade possível Qualquer tema Então eu agradeço E coloco o fórum à disposição Tenho certeza que todos os colegas presidentes Compreendem da mesma forma Obrigado, presidente Obrigado, colega Tito Alguma manifestação a mais aqui da mesa? Não? A palavra está com o plenário Alguma? O colega Luiz Afonso Bom dia a todos Presidente, eu só queria aqui Apresentar o colega Márcio Barauna Que hoje está representando A presidência do CAL Roraima Em virtude da nossa presidência não ter podido ouvir E informar também que ele é o coordenador Isso é uma boa opção para o CAL Ele é o coordenador do curso de arquitetura Da Universidade Federal de Roraima O único curso que tem de arquitetura em Roraima É da Federal Márcio Barauna Obrigado, colega Luiz Afonso Bem-vindo, colega Barauna Já nos cumprimentamos ali fora E reitero que estamos aí à disposição Do colega e do CAL Roraima Muito obrigado por ter vindo Colega Manuel Paraná Bom dia a todos Quero cumprimentar na pessoa do presidente Os demais sintam-se cumprimentados Quero só registrar que o meu presidente O Jefferson Deva Chega teve um problema de horário de voo Que às 14 horas ele estará presente aqui Só registrar essa ausência dele no início Obrigado Obrigado Eu creio que ontem houve um evento em homenagem ao Artigas Lá no Paraná Certamente em função disso ele teve que Não pôde vir ontem Obrigado, colega Manuel Colega Ricardo, Santa Catarina Bom dia a todos Bom dia em especial aos presidentes Estão aqui e os que estão por chegar Na realidade eu queria apresentar aqui O presidente do CAL Santa Catarina Luiz Alberto Souza Agora assumindo efetivamente Após terminar seu pós-doc na Espanha Então para quem não conhece Meu querido Leneis está aqui Eu queria cumprimentar todos os Colegas presidentes Colegas conselheiros Convidados Funcionários do CAL BR Imprensa E dizer que é uma satisfação estar tomando posse Efetivamente nessa plenária Queria também fazer o registro Na minha interinidade Durante minha licença E fui muito bem representado Com certeza pelo meu vice-presidente O colega Giovanni Bonetti Que aqui está fazendo a transição hoje comigo Muito obrigado E estou à disposição de todos Para esse trabalho Em prol do nosso CAL BR Muito obrigado pela presença Um prazer em conhecê-lo também E registro aqui O trabalho do colega Giovanni Bonetti Que durante esse período Realmente esteve muito ativo E sempre disponível Sempre atento Todos falamos muito, não é, Giovanni? Todos falamos muito Mas sempre com propriedade Então nosso agradecimento também A minha colega Giovanni Que naturalmente permanece Na sua posição de vice-presidente E sempre contribuindo também E bem-vindo então Presidente Muito prazer Espero poder conversar consigo agora Durante esse dia de trabalho Colega Tito Eu só queria dar um breve comentário De deixar o fórum à disposição E agradecer E dar os parabéns ao Giovanni Que a gente brinca às vezes Que ele fala muito Mas o compromisso que ele tem Em fazer melhor Em dar retorno ao investimento De estar nas reuniões E tudo mais Ele manteve um padrão De alto nível Do Santa Catarina Nas suas representações E vai ser sempre muito bem-vindo Às vezes a gente vai cortar o microfone Mas aí a gente negocia depois Obrigado, Tito Palavra com plenário Alguma... Presidente Aqui A sua esquerda Opa, colega Heitor Alagoas Bom dia, presidente Bom dia, colegas Conselheiros federais E presidente de KUF A minha comunicação É uma justificativa Da ausência Da nossa presidente Tânia Guzmão Que não pôde estar presente Em função de problemas de saúde Então Ela teve esse problema Quas claramente Nas vésperas Da reunião E por esse motivo Não pôde vir E o vice-presidente Já teria assumido Outros compromissos Enfim Então ela pede desculpas Por essa ausência Na reunião Em função desse problema Que foi involuntário Obrigado, Heitor Espero que não seja Nada de mais grave E que possamos logo Contar com a colega Tânia Com quem eu Tive a alegria De conviver Há poucos dias Conviver bastante No evento Que sediado Lá pelo Alagoas Sobre assistência técnica Habitação e interesse social Do qual já falamos Ontem Excelentemente organizado E com um apoio Formidável Dos colegas De Alagoas E Particularmente Dos conselheiros De Alagoas Estaduais E Federal Colega Celso Senhor presidente Eu quero parabenizar O senhor Aos nossos Vice-presidente Anderson E Quem mais? Fernando Aos Nossos funcionários Que é de altíssima Qualidade E principalmente Esses arquitetos Que no esforço Estão aqui Para Criarmos Um conselho Que com certeza Será exemplo Para todos os conselhos Do Brasil Obrigado Muito obrigado Celso Muito obrigado Palavra ainda Com o plenário Alguma Comunicação A mais Então vou aproveitar O tempo aqui Para Dois lembretes Aqui Um Eu peço até A atenção Da colega Ed Para que nós Tínhamos conversado Sobre isso Se fosse possível Incluirmos Como extra pauta Não está na pauta Mas se fosse possível Incluir como extra pauta A indicação Do novo representante Dos presidentes No colegiado De governança Do fundo de apoio Seria interessante Não sei se esse assunto Foi discutido ontem Na reunião Entre os presidentes Mas Lembrar que Que há Essa Necessidade De indicar Um colega Eu tinha ouvido Um rumor Que havia Um diálogo Já com o presidente Do Amazonas Não sei se isso é verdadeiro Mas Eu peço Então que Verifiquem O representante Dos CAL Básicos No colegiado De governança Do fundo De apoio AUSCAL UF E outro ponto Eu queria também Se houver tempo No final Dessa Dessa reunião Vamos dizer Na transição Para as comunicações Eu gostaria muito De Reapresentar Os colegas Presidentes Vamos dizer A campanha Essa campanha De valorização Da profissão Particularmente No capítulo Da ética E Após Todas as discussões Que aconteceram Nós Recolhemos Procuramos Captar As contribuições E tudo E Trabalhamos muito Sobre isso Particularmente A nossa assessoria De comunicação Integrada O Júlio Que está ali ao fundo E a área De comunicação A empresa Que ganhou a licitação Para esse trabalho Lá de São Paulo Trabalhamos muito Tentando Captar As Sugestões As recomendações E promovemos Uma série de ajustes Que ontem Apresentamos Para o plenário Do CAL Brasil Que já tinha aprovado O anterior Então naturalmente Nós precisávamos Apresentar Antes ao Plenário do CAL Brasil Para verificar Se estavam de acordo E se possível Vamos mostrar Para que os colegas Vejam O que evoluiu O quanto evoluiu E a intenção De que entre Em cena No dia primeiro Próximo E contando Com o apoio Dos CAL estaduais Na propagação E na adaptação Em cada estado As suas peculiaridades Locais Então eu peço Para o Júlio Para deixar Isso engatilhado Se houver tempo No final E a anuência Dos colegas Apresentaremos Também Esse item Tá bom Então A Edifa Se possível Verifica depois Essa questão Dos presidentes E o Júlio Fica ali Preparado Para isso Colega Renato Nunes São Paulo Bom dia Bom dia a todos Os colegas Arquitetos Do Brasil Todo Eu estou Pedi a palavra Agora Nesse momento Meio aberto De sugestões Para trazer A lembrança De um hábito Antigo Que o Instituto De Arquitetos Do Brasil Sempre Manteve Que ao final De cada reunião Do COSU Havia um documento Preparava-se Um documento Sobre o momento Nacional Posição dos arquitetos Sobre o momento Nacional Da ocasião Nós estamos Atravessando Um momento Muito especial No Brasil Há alguns temas Em discussão No congresso Que sempre foram A nossa Batalha 8666 Projeto completo Essas coisas Que são da natureza Da nossa profissão Esta reunião Está demonstrando Uma presença Maciça do Brasil Na área Dos arquitetos É expressiva demais Do ponto de vista Político Cultural Econômico E urbanístico Eu sugiro Que ao final Dessa reunião Que se prepare Alguma coisa Nesse sentido Um documento Ao país Elaborado Pelo conjunto Dos arquitetos Que dirigem O CAO BR E os CAOs estaduais É uma sugestão Obrigado 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 Colega Renato Nunes Considero A sua recomendação Como sempre Muito pertinente E tomo aqui A liberdade Se os colegas Concordarem De sugerir Então um pequeno grupo Aqui para fazer Esse texto Que o ideal É que fosse um texto Sucinto Quer dizer Bem objetivo E Não sei Eu vou sugerir aqui Três nomes O colega Renato Nunes Como coordenador Desse grupo O colega Roberto Montezuma Que também Já tem o costume De ser escalado Para esse tipo De tarefa E a colega Maria Elisa Batista Para que não fique Apenas Um grupo masculino Mas não por isso Mas porque ela Também é uma colega Como dizia O nosso amigo Faete Tarefeira E eu sei Que posso confiar Muito na sua Participação Bom Com o Faete Eu não posso brigar mais Pois é Só que eu saio hoje Às seis e meia Porque eu dou aula Amanhã muito cedo Às três e meia Às seis e meia Às seis e meia O meu voo Então dá tempo Não tem problema Até às cinco Ela concordou Então comissão Até às cinco Uma coisa bem sintética Três frases Três parágrafos Ou capítulos Desculpa a brincadeira Mas eu agradeço Maria Elisa Roberto Montezuma Renato Nunes Então Com certeza Será enxuto Esse tema Para marcar a posição E informar a sociedade Da nossa opinião Sobre isso Muito obrigado Palavra ainda com plenário Alguma manifestação a mais Alguma inscrição Colega Maria Laís Maranhão Minha intervenção Não é De forma nenhuma Vou relatando Qualquer coisa Do Maranhão Mas aqui do DF Pedindo desculpa A Haroldo E ao Tony Por eu estar tomando Esse espaço Que eu sei que seria De vocês Esse relato É a questão maravilhosa Que está acontecendo Nesse DF Que é a desocupação Da margem do Lago Paranoá Para realmente ser retornada Para a população Daqui do DF Que era uma briga judicial De mais de 10 anos E que felizmente Está acontecendo Tiago Teixeira É isso É uma pessoa Que sempre fala comigo Na internet E que vem relatando isso Mostrando A mídia tem Feito uma cobertura Exemplar Sobre o assunto Às vezes um pouco Tendenciosa Mas tem feito Um bom trabalho Na totalidade Eu acho E eu acho Que isso é uma coisa Que deve servir De exemplo Para o país Realmente se fazer Cumprir As decisões judiciais De reintegração De uma posse coletiva E que normalmente Por aí Há tanta reação Há tantos movimentos Contrários E a gente pode Tomar isso aqui Como um exemplo Só isso Um país como eu É brasiliense Honorária também E conhece bem O assunto Para traduzir Aqui Para detalhar Um pouco Para os colegas Para o melhor entendimento Dos colegas Trata-se Da ocupação Indevida Por particulares Das margens Do lago Paranoá Que originalmente Pelo projeto Pelo plano piloto De Brasília É destinado Ao lazer De todos Não era prevista A privatização Da orla Do lago Mas ao longo do tempo As cercas Dos terrenos Das residências Unifamiliares Foram esticadas Até A margem Do lago E com a construção De cais Pias E áreas De lazer Essa coisa toda Na década De 80 86 Por aí No governo José Aparecido Houve uma desocupação Dessa orla Para a construção De ciclovias Essas coisas Quiosques E tal E foi feito Isso Deu muita briga Na época Mas acabou Sendo reocupado E agora Novamente Está sendo Recuperada Essa área Para a cidade Por ordem judicial A partir Da legislação Ambiental Que determina Que pelo menos 30 metros Sejam Mantidos livres E está em curso Essa desocupação Naturalmente Há uma reação Muito forte Alegando questões De segurança De falta De manutenção Essas coisas todas E vamos ver Se dessa vez Será de fato Recuperado Para a população Essa área Importante Inclusive Para a própria Preservação Do lago Paranoá Colega Manoel Paraná Ainda na Na sequência Da fala Da Laís Quando eu cheguei Ontem Eu Comecei a ler O jornal E fiquei Um pouco Preocupado Porque com relação A essa Ação Da justiça Mas tem um item Lá que me chamou A atenção Que Me parece que Nas áreas Do governo Que existe lá Essa ação Não vai ser Contínua A dessas áreas Então gostaria Só de salientar Que é Que é bacana Essa parte E que O governo Também fizesse A sua parte Porque Só para Dar continuidade E que essa ação Seja para todos Não só Para os Particulares Obrigado Tem razão É necessário Que seja Acho que o governo É o primeiro A ter que dar O exemplo Bem Se não houver Mais inscrições Vamos entrar Então No ponto De pauta Seguinte Que é uma Apresentação Sobre Os índices De monitoramento Institucional Que tem Origem Na comissão De organização E administração Então vou convidar Nossa colega Gislaine Saibro Do Rio Grande do Sul Que coordena a comissão Para apresentar Por favor Gislaine Se quiser vir Aqui para a mesa Melhor Melhor Peço Daniela Não, não precisa É porque tiraram A cadeira daqui Pede para trazer Por favor Não, não 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 Não, não precisa Não, não precisa Não, não precisa Bem, bom dia a todos, aos presidentes, conselheiros e à nossa assessoria aqui presente. Nós pedimos ao presidente, já agradecemos a oportunidade de apresentar esse trabalho dentro dessa reunião ampliada, porque consideramos que os resultados que nós alcançamos nesse evento, no Encontro das Coas, seriam no interesse de todos os colegas aqui. Então, por isso, rapidamente, vamos tentar apresentar alguns dos direcionamentos que saíram desse encontro. O objetivo do Encontro das Coas, na verdade, foi buscar primeiro o entendimento das comissões dos estados no que é de suas competências, as relações que essas comissões têm com o planejamento estratégico do Conselho, a ligação entre o trabalho feito com relação a esse estudo inicial e discussão inicial das Coas, com relação ao aprimoramento do regimento geral e, consequentemente, seu reabatimento nos regimentos internos, nos CAOS, e, finalmente, a ideia de criar índices de monitoramento institucional, que é o que os senhores vão ver ao final dessa breve apresentação. Rodrigo, por favor. Rapidamente, os CAOS que participaram e quem participou, num primeiro momento, nos chamou a atenção a que vários conselhos encaminharam, não os seus coordenadores, mas outros funcionários ou conselheiros, enfim, das Coas. Pode passar, por favor. As representações, os senhores, naturalmente, sabem quem esteve aqui. Pode passar. Acho que a última lâmina é a mais importante. Pode passar. Nós tivemos, então, além das presenças, não é, aqui em Brasília, os CAOS que participaram através de comissão e os CAOS que não participaram do encontro, que se encontram ali destacados. Podemos continuar, por favor. Bom, nesse encontro foi apresentado e discutido, enfim, as competências das comissões de organização e administração do CAL, que nem todas têm esse nome, algumas são compartilhadas. Eu destacaria algumas palavras-chave ali, organização, funcionamento, gestão estratégica, reestruturação organizacional, instituição de órgão consultivo. Vejam que a competência da COA, apreciar e deliberar sobre a instituição de órgãos consultivos. Regimento geral, no caso do CAL-BR, naturalmente. Normas e regimentos dos CAOS, apreciar e deliberar sobre isso. Regimentos e alterações. Pode passar, Rodrigo. Uniformização técnica administrativa, eficácia de funcionamento, indicadores de gestão, elaboração de planejamento estratégico, obviamente em conjunto com outra comissão, eficácia de gestão administrativa, aquisição e aliançação de bens imóveis, intervenção, questões administrativas organizacionais. Pode passar? Bem, depois que explicitamos o que hoje consta nos regimentos das competências das comissões de organização e administração, nós discutimos algumas propostas e apresentamos aos colegas no encontro a importância de se padronizar alguns documentos com processos, minutas de documentos com processos de denúncia, admissibilidade, checklist, ofícios de respostas, memorandos, portarias, instruções circulares, ofícios, assúmulas, atas. A importância de se ter um olhar com relação aos fluxos das atividades, dos trâmites, da comunicação, dos atendimentos, dos processos, procedimentos como julgamentos, conciliação, fiscalização, sempre sobre a ótica de organização e a ótica administrativa. Comunicação, informação nos sites, transparência, atendimento aos profissionais e sociedade, o que nos faz ter uma interface muito grande com a RIA e com o SICAL. Pode passar, por favor. As COAs e os seus regimentos internos, algumas COAs, e eu assinalo aqui que algumas não têm esse nome, além das atribuições que são gerais, também colocaram algumas atribuições específicas nos seus regimentos e que foram contemplados. Então, apreciar e decidir, supervisionar o planejamento estratégico, acompanhar a execução de programas e projetos de planejamento estratégico, vejam, colegas, a vinculação do Conselho, ou da COA, desculpa, com o plano estratégico do Conselho. Tem um senhor ali bem na frente do que eu tenho que ler. Apreciar e decidir sobre os resultados do projeto de planejamento estratégico. E agora tem um outro senhor aqui bem na frente do que eu tenho que ler também. Propor ao plenário o calendário anual das reuniões plenárias e as respectivas alterações, apreciar e deliberar e propor convênios. Algumas COAs puxaram a si, em alguns estados, a questão dos convênios. Pode passar, Rodrigo. São só questões aqui que são diferentes daquilo que a gente tem para todo mundo e que foram acatadas. Depois, finalmente, uma boa notícia, eu acho, que a gente conseguiu, vamos chamar assim, de limpar a nossa pauta dos regimentos internos. E hoje nós estamos com dois regimentos dentro da COA. O Paraná está na metade da sua avaliação. E São Paulo, que a COA foi convidada para ir ao CAL de São Paulo. O presidente de São Paulo está aqui. Eu agradeço, na frente de todos aqui, ao convite. A gente vai ao Paraná, desculpa, a São Paulo, na próxima semana, para discutir o regimento geral e o regimento interno no que isso tem de relacionamento entre um e outro, naturalmente. E nós recebemos, recentemente, em 14 de 8, o último regimento, que é Roraima. Rondônia. Eu sempre troco, desculpem. Tem que escrever por extenso. Olha lá. Eu já estou acostumada. Bem. Agora, fazendo uma relação das competências da COA com o planejamento estratégico. Naturalmente, a gente está falando aqui do CAL-BR, mas isso se rebate para todos os conselhos, para todos os UFs. Então, um dos indicadores existentes no planejamento estratégico é assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos urbanistas e a sociedade. Hoje, nós temos já dois índices no nosso planejamento, que é índice de atendimento, que são as interfaces com o RIA, Ouvidoria e CICAL, índice de satisfação com a solução de demanda, que é RIA, Ouvidoria e CICAL também. E nós estamos propondo, para desenvolvimento de índices, cumprimento de lei de acesso à informação, à transparência, atualização dos sítios eletrônicos, que seria também uma interface com a comunicação. Depois, assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade. Todos esses índices estão relacionados com comunicação. Eu não vou ler todos, colegas. Eu vou passando para a gente fazer isso mais rapidamente. Mas o que nós temos e o que não temos, que são propostas, as propostas estão sublinhadas. Pode passar, Rodrigo, por favor. Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores é uma interface com a administração do conselho. Nós propomos a frequência nesses treinamentos, ou seja, que se estabeleça uma frequência de treinamentos. Depois, aprimorar e inovar os processos e ações seria uma interface com a organização e a administração do conselho. São vários índices que nós estamos propondo de monitoramento ali também. Pode passar, por favor. Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos urbanistas e a sociedade. No caso, interface com a administração e o CSC. A COA hoje tem uma representação no CSC. Estamos propondo também vários índices de monitoramento. Pode passar, por favor. Construir cultura organizacional adequada à estratégia. Nós hoje temos um índice apenas, que é o índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes. E estamos propondo algumas coisas que já estão naturalmente em andamento, mas que a gente possa, de alguma maneira, medir. Depois, organização interna institucional. E é nesse item que a gente quer se deter um pouquinho adiante. E os senhores vão entender por quê. Então, a composição dos plenários, comissões, conselho diretor, colegiados, elaborações de atas, fúmulas, listas de presenças, deliberações e propostas, redações de relatórios e votos, exercícios de competências fundamentais. O que são esses índices, na verdade, que nós chamamos de monitoramento institucional? Nada mais são do que os atos que legitimam, na verdade, as ações do plenário, das comissões, etc. Ou seja, se nós não tivermos esses resultados, essas deliberações com base em tudo o que a gente tem que fazer, como atas, as representações corretas nas comissões, etc., nós podemos ter contestado os atos dos conselhos. Pode passar, por favor, Rodrigo. Nós fizemos alguns mapas, algumas bolachinhas, para explicar um pouquinho melhor o que nós estamos levantando como diagnóstico. As fontes desse diagnóstico, é importante que se diga, são os sítios eletrônicos dos conselhos e os ofícios que nós co-recebemos em retorno a perguntas que fizemos a todos os conselhos. Então, no caso, divulgação de membros de comissões especiais, por exemplo, são vários índices, nós trouxemos alguns, que estão divulgados, que não estão divulgados, que não há no SCAL, e que estão no regimento interno, mas não estão divulgados. Pode passar, Rodrigo. Publicação das atras das reuniões. A gente vê ali 18, no caso, 18 caos não publicam as suas atras. Pode passar, por favor. Publicação das deliberações plenárias. A mesma questão, 12 caos não publicam as deliberações plenárias. Passa, Rodrigo. Publicações de portarias. Uma situação semelhante, mas um pouco mais igual. Publicadas, não publicadas e incompletas. Adiante. Publicação da estrutura organizacional. Nós temos também uma maioria de estruturas não publicadas. Adiante. Publicação do quadro de empregados. A maioria publicado. Publicados e não publicados. A divulgação de diários e passagens. A gente está falando nesses índices, porque eles se implicam na questão da transparência. Infelizmente, essa apresentação está sendo feita depois, antes da discussão que vai se ter com o convidado, que vai fazer uma palestra. Mas, na realidade, isso que nós estamos fazendo aqui, nada mais é do que o que a gente chama de link hoje, com aquilo que já é exigido e tem que ser aprimorado com relação à publicidade dos nossos atos. Divulgação de diários. Pode passar, Rodrigo. Esse já foi. Bom, continuando o diagnóstico, nós temos, por ofício e pelos sites também, as mesmas fontes, conforme eu comentei antes com os colegas, conselheiros federais que participam de comissões temporais e estaduais, estrutura organizacional vigente, diferente da informada no site, omissão na publicação de membros do conselho no site, presidente que participa de comissão, suplente que é coordenador de comissão, comissão composta por suplente, legislação desatualizada no site. Pode passar, por favor, Rodrigo. Comissões vigentes diferentes da do Regimento Interno dos Caos. Associações mistas no SEAL. Membros de comissões sendo substituídos por outros titulares, ao invés de seus próprios suplentes. Não cumprimento da Lei de Acesso à Informação 12.527. Vejam, colegas, que esse diagnóstico nos leva a ter o conhecimento de algumas questões que estão irregulares com o regimento dos próprios conselhos, dos regimentos internos dos próprios conselhos, e que nos fazem nos preocupar bastante com os atos resultantes dessas deliberações plenárias, etc. E gostaríamos, então, de chamar a atenção dos colegas à nossa responsabilidade sobre tudo isso. E à preocupação da COA e, naturalmente, do CalBR sobre essas questões. Pode passar, Rodrigo. Ações a serem sugeridas pela COA ao CalBR sobre questões institucionais. Vejam que nós começamos a desenvolver esse trabalho a partir do nosso encontro, e ainda está sendo tratado dentro do nosso Conselho do Cal, e aqui é uma antecipação do pensamento da comissão, que certamente vai ser levada ao plenário do CalBR. Então, notificar por meio de ofício eventuais irregularidades constatadas no que diz respeito ao cumprimento de regimentos internos dos CALs e regimentos geral do CalBR. Solicitar a regularização com prazos e posterior verificação. Medir e disponibilizar os indicadores de gestão de caráter administrativo do planejamento estratégico para que possam ser analisados em conjunto pela Comissão de Organização e Administração e pela Comissão de Planejamento e Finanças. No caso aqui do CalBR, são duas comissões. Associar os planos de ação das comissões do CAL às suas competências relacionadas aos objetivos indicadores dos planejamentos estratégicos. Pode passar, Rodrigo, por favor. Bom, aqui também é um trabalho que se inicia, mas a nossa preocupação é com os itens que precisam ser disponibilizados nos sites dos CAL, BR e UF, com relação à Lei 12.527, que a gente chama de transparência. Então, tem ali a lista de tudo o que precisa estar explicitado e publicado nos sites. Pode passar, Rodrigo, por favor. A gente efetivamente está começando esse trabalho. Pode passar. Pode passar. Ações também a serem sugeridas pela COA ao CalBR sobre sites e transparência. Publicar as informações que faltam nos sítios eletrônicos dos CalF e CalBR. Notificar por meio de ofício eventuais irregularidades nos sítios no que diz respeito à transparência. solicitar a regularização das informações com prazos e posterior verificação. Pode passar, por favor. É isso, colegas. Com isso, nós pretendemos apenas trazer os colegas, e não é apenas, porque isso é um trabalho bastante profundo, no sentido de que o que a gente faz e o que sai para fora desse conselho tenha a seriedade e a responsabilidade compatível. Então, agradecemos a atenção dos colegas. Agradeço, em especial, os membros da COA, que estão aqui hoje. E agradeço também muito a assessoria da nossa comissão, o Rodrigo e a Luciana, e os demais colaboradores do conselho, para que a gente possa ter elaborado e possa avançar nesse trabalho que começa e se aprofunda com esse foco na gestão. Obrigada. Obrigado, colegas de Slane. O nosso convidado, Carlos Peterman, ele já está conosco, então eu vou sugerir o seguinte, que nós ouçamos a palestra do convidado, depois acho que tem uma breve apresentação sobre essa questão do portal da transparência, e aí abrimos um pouco a alguma, para esclarecer dúvidas, a uma breve discussão. Pode ser? Então está, muito obrigado, Slane. E colegas da Comissão de Organização e Administração também, muito obrigado pelo esforço e pela atenção. Então eu gostaria de convidar aqui o Auditor Federal de Controle Externo do TCU, o senhor Carlos Peterman Bozac, por gentileza, para vir estar conosco aqui à mesa, por gentileza. e o senhor Carlos Peterman, então eu gostaria de convidar aqui, O auditor Carlos Fetterman já esteve, já fez uma visita de verificação aqui ao CalBrasil e acho que a diversos outros conselhos, e nós entendemos que seria, pela oportunidade dessa reunião plenária ampliada, que congrega aqui, além dos conselheiros federais, os presidentes dos CalBrasil, dos estados e do Distrito Federal. Então, entendemos que seria muito importante que o auditor pudesse conversar diretamente com todos os presidentes dos CalBrasil e nos passar um pouco da sua experiência e nos fazer as recomendações que achar convenientes aqui, estávamos discutindo exatamente esse assunto quando o senhor chegou e, antecipadamente, mais uma vez, agradeço muito pela sua atenção e gentileza em atender o nosso convite. Eu vou passar a palavra, então, ao doutor Carlos e, pelo tempo que achar conveniente, por favor, doutor Carlos. Excelentíssimo senhor presidente do Cal, senhores conselheiros, presidentes, funcionários do Cal, membros da mesa, bom dia. Eu peço desculpas pelo horário, que o primeiro voo de Porto Alegre é às 6h40 e nós viemos direto. Então, eu gostaria de apresentar a nossa palestra comentando alguns aspectos da transparência. Eu sei que meu tempo é curto e já dizendo que foi muito oportuno a apresentação da minha conterrânea, da doutora Saibro, quando ela falou da divulgação, da falta de divulgação de atos e resoluções e mesmo das audiências dos conselhos. Isso foi um achado comum, não é só de vocês o problema da divulgação. Isso é comum, até ontem eu tinha aproximadamente 280 conselhos no Brasil inteiro e eles não divulgam também. Então, assim, como é que surgiu esse nosso trabalho? A gente começou a constatar que várias denúncias chegavam ao TCU, representações, sobre o não cumprimento da lei da transparência. Então, a regional no Rio Grande do Sul resolveu propor esse trabalho de âmbito nacional, nesse primeiro momento só um diagnóstico, mas é uma auditoria, portanto, aquele questionário que nós enviamos para os senhores foi uma solicitação de auditoria, no sentido de a gente obter um panorama de todos os conselhos do Brasil, 27 conselhos, certo? Isso implicou mais ou menos 530 registros, assim, entre federais e regionais. Bom, então, o que a gente gostaria de rapidamente passar com vocês aqui? Aspectos da lei, coisas que devem ser enfatizadas, devem ser observadas, que já foi, algumas pinceladas a doutora Saibro já falou. Então, por favor, pode passar o slide. Está muito baixo o som, hein? Como é que está? Está bom? Está. Então, assim, a minha palestra vai discorrer sobre aqueles tópicos ali, certo? E dando ênfase, ao final, a alguns aspectos na própria regulamentação do CAO, que já temos, a lei e o seu regimento, e uma portaria que trata, no meu entender, especificamente sobre transparência passiva, certo? E, antes de mais nada, assim, só para ajudar a quebrar um pouquinho, para dizer como transparência e divulgação é tudo. Eu, quando cheguei aqui no hotel, eu fui direto para a recepção e perguntei, ah, onde é que está tendo o encontro dos arquitetos? E o rapaz, né, coitado, disse assim, ah, dos arquitetos, eu não sei, mas tem o CAO lá em cima. Então, tem o CAO lá. E aqui na plaquinha só tem CAO mesmo. Então, para vocês verem como é importante a divulgação das informações. Bom, então, o que nós temos aí? Por favor, pode passar o próximo slide. Se eu estiver correndo muito, por favor, me informem que eu vou mais devagar. Poliana, é você que está passando os slides? Próximo, por favor. Tá. Então, assim, a lei de acesso à informação, lei 12.527, veio regulamentar o artigo 33 do inciso, o inciso 33 do artigo 5º da Constituição. Acesso à informação é um direito fundamental, certo? Então, é uma coisa que, bastante séria. Então, temos essa lei, certo? Regulando o acesso e temos também outros normativos, como a Lei Complementar 101, a Lei da Responsabilidade Fiscal, que é aplicável nos seus princípios aos conselhos. Não aqueles limites, mas os seus princípios são aplicáveis. Isso o tribunal já decidiu. E, por último, agora em junho, a Comissão Mixta de Reavaliação de Informações deliberou que o decreto que regulamenta a lei é inaplicável aos conselhos profissionais. Então, assim, o decreto é inaplicável, inaplicável o artigo 16 do decreto. É o que regulamenta o recurso, a CGU. Mas expressamente falou também que a lei é aplicável aos conselhos, certo? Por último, nós temos também um normativo, um caderno do tribunal mesmo, chamado Orientações para os Conselhos Profissionais, e eu deixo os links ao final para os senhores que estiverem interessados. Então, como eu falei, todos, pela Constituição, todos têm direito a receber dos órgãos públicos e das informações. E isso é a regra. A cultura do sigilo tem que ser deixada para trás. A regra é obter e de forma proativa, sem necessidade de solicitar para os órgãos informações. E existem ressalvas. E essas ressalvas têm que estar bem claro, para quem trabalha, quem lida com isso, elas têm que atender à segurança da sociedade e do Estado. Então, assim, o que não for imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado, não tem por que não ser divulgado, certo? A seguir, nós temos, por favor, Poliana, a própria lei, que ela é aplicável a todas as esferas do governo, a todos os poderes, ou seja, Ministério Público, Judiciário, Legislativo, Executivo, Estados, Municípios, Governo Federal, aplicável às autarquias, que é o nosso caso aqui, às fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas controladas. E, inclusive, alcançando entidades privadas que recebam recursos federais, naquela parte dos seus recursos públicos. Então, continuando, nós temos ainda a Lei Complementar 101, certo? Que fala que a divulgação, inclusive, deve ser feita através de incentivo à participação popular e realização de audiências públicas. Isso, já antecipando, foi um achado nosso, preliminar, junto aos conselhos, eles não divulgam o resultado das suas assembleias, das suas atas, simplesmente, mais isso, bem mais que 50%, simplesmente não divulgam, certo? Ou quando é que vão ser seus encontros, já podemos perceber em visitas a alguns conselhos que isso tem a ver também com algum esquema de poder dentro de alguns conselhos, de lideranças dentro de alguns conselhos. Mas isso não é o foco do nosso trabalho ainda. Então, o que mais que diz a Lei Complementar? Que a liberação tem que ser em tempo real. E, interessante, ela fala informações pormenorizadas. Isso é importante porque toda a nossa apresentação vai ser ao redor disso. A lei não veio regulamentar uma coisa que vocês já faziam antes, divulgar balancetes, balanços, seus resultados financeiros. A lei veio para dar abertura, gente. Então, assim, informações pormenorizadas. A palavra que a gente fala aí é granularidade. Entendeu? Eu não quero mais o balanço. Muitas vezes, para vocês, pouco representa também para um conselheiro que vai apreciar as contas. Pouco representa e pouco diz de como o dinheiro é gasto ou como as informações são transmitidas no âmbito do conselho. Mais adiante, por favor. Essa súmula da comissão, então, mista de reavaliação de informações, dizendo que é inaplicável o artigo 16 da lei, que trata justamente do recurso à CGU, de negativa da autoridade máxima. Bueno, vamos adentrar, então, especificamente a lei. Então, quando a gente chega na lei, a gente logo no começo vê que a regra é a publicidade, certo? E como é que é essa publicidade? Ela não necessita de solicitação. Por isso a importância de começar a elaborar nos seus sítios esse rol de informações mínimas obrigatórias. e é obrigatória a utilização massiva de TI, de internet e de relatórios que possam ser manipulados. Certo? Então, o objetivo da lei também é desenvolver a cultura de transparência e, principalmente, controle social. Não pode ser entendido de forma ampla ou de forma coletiva, como é o caso aqui de um grupo menor. Bueno, continuando. Então, ela, como eu falei, a informação, ela independe, o acesso independe de solicitação. Isso é importante, mais uma vez, repisando, porque é o seguinte, existe uma confusão aí. Você entra em vários sites de conselhos e ali você tem que pedir informação sobre os planos dos conselhos, o planejamento estratégico do conselho, tem que pedir informação sobre quanto é que é gasto, o resultado de licitação, o quanto é que é gasto com diárias. Isso tudo é conteúdo mínimo obrigatório. O conselho tem que divulgar. A pessoa não precisa solicitar. E mais, não tem que ter aquela história de tem que botar o CPF, se identificar, tem que explicar o motivo. Isso é vedado. A não ser, claro, naqueles casos que não contemplados nos conteúdos mínimos, que não estejam no site, daí sim, o sujeito, o indivíduo, o cidadão, deve se identificar. Mas fora isso, independe de solicitação. Então, tem um trabalho, os conselhos têm um trabalho bastante grande de fazer essa divulgação. Então, começando com conceitos importantes da lei. Por favor, Poliana, a próxima. Informação. Informação é conhecimento, certo? Através de dados, processados ou não, em qualquer meio. Pode ser em papel, pode ser em meio digital, em qualquer meio, certo? E o documento, o que é? É unidade. Vejam bem, é unidade. Eu não estou falando em dados agregados. Eu estou falando em unidade de registro de informações. Então, assim, um documento financeiro é o empenho. Entende? Um conselho divulga suas diárias por meio de uma conta, de uma razão contábil, lá, os projetos. Não é isso que a lei fala. Documento é a menor unidade. É a unidade de registro de informações. Repisando. É a granularidade que a gente está falando aqui. Informação sigilosa, ela não é nunca eterna. Ela é temporária. E a lei estabelece isso. E, ao término do prazo, do prazo da sua classificação, automaticamente a informação, ela é, deve ser liberada. Então, eu vi na portaria que o CAL tem, a portaria 17, 17 de 2013, eu não sei se ele trata sobre isso, mas a divulgação, depois de decorrer do tempo, aqui provavelmente ela deve ser classificada como reservada, que é cinco anos no máximo. Ela tem que ser liberada. Certo? Então, não tem informação, ah, essa informação é o sigilo eterno. Isso não existe. Nem mesmo a informação pessoal, ela é absolutamente sigilosa. E ela é sigilosa para sempre. Ela tem um prazo, prazo de 100 anos, mas, ao término, deve ser liberada, a menos que a pessoa, o interessado mesmo, concorde. Então, prosseguindo. É importante, porque é o seguinte, a informação deve estar no site de forma objetiva. Deve ser, tu deve, meia dúzia de cliques, tu deve chegar na informação. Certo? E, de forma clara, a linguagem tem que ser fácil, o que se chama de linguagem cidadã. Certo? O que a gente está vendo aí? Muitos conselhos, para começar, é uma bagunça o site. Tu tem que clicar meia dúzia de vezes e não sabe informações mínimas. Tu não consegue legislação do conselho, tu não consegue saber como é que o conselho delibera, tu não consegue saber quanto é que o conselho gasta em licitações, o resultado de licitação, alguns são divulgados, outros não, então existe uma certa arbitrariedade, e isso viola a própria lei de acesso. Certo? Então, quem detém a informação tem que protegê-la, mas essa proteção não é inacessibilidade da informação. Ela tem que proteger, mas garantindo a disponibilidade, ou seja, quem quiser pode ir lá e pegar, aprender a informação. Tem que garantir a autoria, que é a autenticidade, e a integridade, certo? Ou seja, a informação, não tem informação parcial. Tivemos informação de que um conselho divulga alguns resultados de licitação, outros não. As diárias estão em parte, outra parte não tem. Getom a gente divulga de quem quer, quando pagam. Então, assim, é tudo. Os conteúdos mínimos são, é tudo. Não tem escolher o que quer divulgar. Certo? Então, nessa garantia de acesso à informação, inclusive o conselho pode colocar ali, ah, diárias, e botar o link para suas diárias, para relatórios, pode usar o link. Isso não tem problema. Certo? E assim, se você colocar a informação dentro de documentos que não são primários, ou seja, você pegou a informação e jogou dentro de documentos, isso é uma coisa muito comum. Ontem mesmo eu respondi a um interessado, estava preenchendo o questionário, ah, mas eu boto o meu organograma dentro do relatório de gestão. Ah, mas o cidadão não tem que saber que tem um relatório de gestão que o Tribunal de Contas da União exige, e que lá dentro que está, como é que se organiza o conselho. Isso tem que estar de forma transparente, de forma clara, de forma facilmente acessível, rapidamente acessável. Certo? Então, o acesso é de dificuldade, quando você bota dentro de outros relatórios a sua informação. Então, prosseguindo assim, na lei, o que que, como os conteúdos têm que ser divulgados? Vocês nunca mais vão esquecer, porque é uma piada como é que os conteúdos têm que ser divulgados. Ou seja, piada por quê? Eu fiz um acróstico ali das palavras que definem os atributos da informação. A informação deve ser primária, íntegra, autêntica, disponível e atualizada. E o que que significam esses conceitos? Por favor, o próximo. Então, primária. Primária é quando ela é tirada da fonte. Ela não é editada, não é transformada. Por exemplo, demonstrativos contábeis, um balancete da sua despesa, o mesmo, o teu balanço, o teu resultado, isso aí não é mais informação primária. Então, informação primária é que é da fonte e é detalhada. É o teu documento, aquele que embasou todos os teus demonstrativos. É o teu planejamento detalhado, é todo o teu plano de ação granular ali, com as tuas metas, os teus indicadores. Prosseguindo, a informação tem que ser íntegra, ou seja, não modificada. Então, assim, você pega a informação e escolhe o que publicar. Isso, ela deixa de ser íntegra. Então, tu escolhe qual reunião tu vai marcar, porque tu quer que alguns conselheiros compareçam e outros não. Então, escolhe qual tu vai publicar. Tu escolhe qual edital, qual despesa que tu vai tornar pública. Isso aí viola o princípio da integridade da informação. Bom, prosseguindo, a informação tem que ser autêntica, ou seja, ela refere-se a um determinado indivíduo, ela tem autoria, ela é verdadeira, original. A informação, por favor, ela é disponível, ela pode ser aprendida, ela pode ser conhecida, utilizada. Ela deve estar disponível no sentido de que sistemas podem entrar no teu site e acessá-la. Então, assim, eu me deparei nessa nossa pesquisa, nesse questionário, alguns conselhos divulgam o seu balanço através de um JPEG, de uma imagem, tirou uma foto, não consegue nem copiar um valor de lá. E é incrível, é um conselho relativamente grande, não é os top 10, não está entre os 10, mas é um conselho que arrecada entre 10 e 20 milhões, só o federal por ano, ou seja, deve dar uns 100 por ano, 100 milhões. Então, não é pouca coisa. E botar a informação, tirar uma foto, tirar uma foto de ata, não dá, né? Ela simplesmente deixa de ser disponível. É para dificultar mesmo. E ela tem, por último, que ser atualizada. Ou seja, ela tem que estar disponível no momento da sua realização. Então, assim, emitiu o financeiro, o documento, publica. Isso aí é difícil de fazer, e a gente vai encontrar na legislação o que é atualizada, a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que é no momento da sua realização, tem outra portaria 7585 do Governo Federal, portaria, não, o decreto que não é aplicável para vocês, mas que fala que o tempo real seria no dia subsequente ao lançamento. Então, para vocês terem uma noção, assim, que mesmo com esse esforço de divulgar o que é produzido no mês anterior, ainda não é exatamente atualizada. O ideal, claro, a gente tem o ideal e tem o que pode fazer. E o ideal é que seja no momento da realização, ou seja, no dia subsequente. Ainda, continuando, como devem ser divulgadas as informações, a informação, os sítios, tem que ter aquela lupinha de... É o Google do... tem que ter o Google do teu sítio, do teu conteúdo, a lupa ali. Tu botar ali planejamento do CAL, e poder recuperar o planejamento do CAL, planos do CAL. O site deve me permitir extrair os relatórios em formatos trabalháveis, preferentemente formatos que não são proprietários, legíveis por máquina. Deve ser detalhado também os metadados, os detalhes da informação. E quem é que detém o site para a gente obter essas informações? Por último, aquela garantia de acessibilidade aos portadores de deficiência. Olha, para quem acha... Eu sei que eu estou indo bastante rápido, meu tempo é escasso. Eu vou deixar disponível para vocês a apresentação e meu telefone para contatos a qualquer momento. Não tem problema, vocês podem ligar. Então, esses atributos da informação, mais os atributos do site, a gente tem o conceito, os princípios de dados abertos. Muito se fala open data, mas exatamente, a lei não fala nisso, mas é exatamente isso que ela quer. São dados abertos, cujo conceito é aquele ali. Eu peço, por gentileza, está difícil até de ouvi-lo, por conta dos murmúrios e tudo. Eu peço, por gentileza, atenção, porque é um assunto que nos interessa a todos, não só aos conselheiros e presidentes, mas também aos colaboradores também, aos funcionários, aos servidores do CAL. Então, eu peço, por gentileza, atenção e em demonstração aqui de agradecimento até à presença aqui do auditor Carlos Feterman. Peço, por favor. Obrigado, hein? Então, tudo bem. Então, o que temos aqui? Próximo slide, por favor. Tem uma confusão muito grande, eu acho, nos usuários e quem interpreta a lei. Entre o que é transparência ativa, que é tratada em determinados artigos da lei, e o que é transparência passiva. Certo? Transparência ativa é o seguinte, gente. A informação tem que estar divulgada, um hall mínimo de conteúdos, que eu vou abordar a seguir, tem que estar divulgada independentemente de requerimento. A pessoa não tem que pedir, certo? Então, tem que estar no teu site. Certo? Ao contrário da transparência passiva, essa sim, a pessoa vai lá e, ou talvez do SIC, Serviço de Informação do Cidadão, ele pede. Mas é essa exceção, certo? Que no caso do CAL aqui, a portaria 17 de 2013. 17, né, doutor? Então, assim, a regra é transparência ativa. Certo? Prosseguindo, então. Os conteúdos, né? O que que nós... E daí, vocês vão... Para quem teve contato com o questionário que nós passamos, vocês vão ver que eu tirei daí mesmo as informações. E ele foi exaustivo, o questionário, muitas vezes cansativo, porque ele buscou a granularidade da informação. Eu queria saber sim ou não. Tem o registrozinho ali ou não tem? E tem todo ou não tem? Ou ele é íntegro ou não? Então, assim, ó. O que que a gente tem lá? Tem que ter a competência, a estrutura da entidade, o endereço, o telefone. Vocês não sabem como foi difícil, no começo da auditoria, localizar com quem eu deveria falar, com o conselho, para obter uma lista de e-mails. Quem é a autoridade no CAL? Quem é que responde por um conselho? Ou quais são os servidores, o gerente, o superintendente? Quem é que responde? Olha, é uma dificuldade para muitos, em muitos conselhos, certo? Em muitos, sequer tinha horário de atendimento. Certo? Então, tem que ter assim, ó. Registro de, se muitos conselhos federais repassam ou fazem empréstimos para os seus conselhos regionais, tem que haver essa divulgação. Ou faz um, digamos que vocês façam um acordo mútuo, um convênio com o IAB, sei lá, com algum repasse de dinheiro, tem que estar registrado, tem que estar exposto no seu site. Os documentos de despesa ali, assim, se você emitiu um empenho, tem que estar lá o valor, quando é que foi, para quem foi, o histórico do documento, se puder, tem que estar ali, certo? Os editais, os resultados das licitações, isso é um problema, tem vários conselhos que não divulgam de forma íntegra os resultados. E os contratos. Aqui vocês divulgam um sumário, né? Eu acho aceitável divulgar o sumário, não o contrato inteiro. Talvez fosse bom botar um link ali, mas atendendo ali os dados principais, e para quem é o contrato, o valor do contrato, as datas, o objeto, eu acho razoável também. Então, assim, a falta de granularidade das informações acaba impedindo a transparência, né? E pode servir para ocultar desvios, né? A gente tem alguns conselhos que tem, nos últimos três, quatro, cinco anos, uma centena de representações junto ao TCU, os maiores, principalmente. Bom, então, assim, ó, a gente tem que poder saber o que é um conselho, para que serve? Como é que ele... quais são os programas? O que um conselho precisa... Qual é o planejamento estratégico do conselho? Que a doutora Gilane Saib falou antes. A gente vai ver que não tem os indicadores, não tem as metas. Isso, já posso antecipar para vocês, que é uma agenda geral, assim, até ontem, dos 280 conselhos, a maioria não divulgava. Não divulgava o que pretendia fazer. Não tinha suas metas, não tinha indicadores. Seu planejamento. Veja bem, não estou falando de querer saber o financeiro, o jeton do conselheiro, a diária. Estou falando o que você estava fazendo aí mesmo. Não divulgam. Respostas a perguntas comuns também têm que ser divulgadas. Informações sobre as atividades, política, organização e serviços do conselho. Bom, continuando, por favor. Ah, aqui, uma pergunta que me foi feita quando eu estive aqui há um mês atrás, conversando com a direção do CAL, do CALBR. Ah, imóveis têm que estar, bens móveis. Olha, a lei fala assim, que é a informação referente à administração do patrimônio público. Só que, conversando com vários conselhos, alguns têm imóveis bastante valorizados aqui no plano, outros conseguem ter terrenos valiosíssimos, de valores milionários aqui na beira do Eixão. Olha, é interessante começar a divulgar esse tipo de coisa, porque é uma informação relevante. Então, eu acho interessante, sim, divulgar os seus imóveis, pelo valor expressivo que eles podem alcançar. E, por último, também, é interessante divulgar resultados de inspeções, de auditorias, o relatório de gestão que vocês apresentam para o tribunal. E também é o seguinte, esse artigo da lei de divulgar resultados de inspeções, eu acho que tem que ser entendido de forma ampla. Por exemplo, se o teu conselho federal faz uma inspeção, uma auditoria no teu regional, tu tem que divulgar. Se tu tem uma auditoria independente, tu tem que divulgar também isso aí. Não é só aquela auditoria que vai começar com a CGU indo para alguns conselhos por sorteio a partir desse ano, ou a própria intervenção do TCU. Então, eu vou dizer o seguinte, um caos que aconteceu em um determinado conselho, que foi determinado um acordo, um TCU, que tem que estar publicado também, quando for relativo ao conselho, esse acordo determinava que o conselho instalasse a tomada de contas especial para rever valores da administração do conselho. E o presidente do conselho começou a enrolar e mandava ofício para lá e para cá, para o TCU, mas tem que instaurar a TCE e tal. Mas, olha, vai ser difícil, porque, na verdade, quem é que vai executar a TCE? É o próprio conselho. E se os conselheiros não sabem que houve esse desvio, como é que eles vão atrás disso? Porque o presidente, a alta administração, o superintendente estava ocultando. Bueno, quando o TCU foi ver, esse dirigente entrou com recurso contra a TCE, ou seja, além de ocultar, não publicar no seu site, para divulgação dos seus conselheiros, que são responsáveis pelas contas, porque elas vão homologar, como no caso de vocês, e depois eu vou abordar um pouco da responsabilidade dos conselheiros que homologam, ele estava ocultando dos regionais e de toda a administração e entrou com recurso, para não instaurar a TCE e não ter tomado de contas especial e não rever os valores. Então, a transparência é bom também no sentido de evitar desvios. Então, falando assim, mais adiante, vou abordar isso, mas já antecipando, na própria lei de vocês, vocês são responsáveis, os conselheiros, por aprovações, homologação de contas de regionais. E o tribunal tem o entendimento de que se você vota a favor de algumas despesas que depois são flagrantemente consideradas ilegais, você vai ter que responder. Então, a transparência também serve para o conselheiro acompanhar e, pelo menos, você não tem a obrigação de saber de contabilidade detalhadamente, mas você vai ver as despesas. se você tem um relatório exportável, você pode ver se existiu um benefício para determinado fornecedor, se estão sempre renovando licitações para determinado fornecedor. Então, o conselheiro vai responder sim, sim na homologação, na aprovação de contas do regional ou do federal, se ele deixou passar batido coisas que estavam ali que ele poderia ter visto. É o que o tribunal está deliberando hoje em dia sobre esses escândalos da Petrobras. Se o conselho de administração vai responder também por aqueles desvios, pela recompra de Passadena, etc., essa responsabilidade dos conselheiros também. Bueno, passando para esse aí, não, transparência passiva. Eu vou ser breve, porque, no meu entendimento, presidente e conselheiros, essa portaria que vocês têm aqui, a portaria CAL 17-2013, ela está tratando de, exclusivamente, além de classificação de informação, de informação sigilosa, ela trata de transparência passiva, ou seja, o sujeito não pôde obter informação de forma ativa no site, dos conteúdos mínimos, que eu rapidamente passei aqui, então ele vai pedir. Para isso é que serve a portaria 17, no meu entender. Não é para qualquer informação, é só a exceção da exceção. Certo? Então, assim, a gente viu assim, a lei fala que deve haver um serviço de informações ao cidadão, criação do SIC. A gente sabe das dificuldades dos conselhos. Alguns conselhos tentam suprir através do... Alguns falaram ouvidoria, mas ouvidoria não é bem isso, não é para isso, exatamente. E alguns falam, ah, mas eu tenho o meu e-mail lá, que a pessoa pode pedir. Não, mas isso tem que estar bem claro no site. Olha, se você quer pedir uma informação, entre em contato com a gente. Pode até não ter um nome SIC, mas, assim, informações, mandam e-mail para a gente. E, por último, é interessante, porque a lei fala também que a transparência é assegurada mediante a realização de audiências. É o que a gente está fazendo aqui, consultas e participação popular. E o que é importante, a divulgação, então, dessas agendas e do resultado das deliberações ser publicada nos sites, que é uma coisa que tem sido exceção entre todos os conselhos. Bom, prosseguindo. Na transparência passiva, então, aquilo ali são as funções do SIC, atender, orientar como é que o cidadão tem que conseguir a informação. Eu vou passar batido, porque você já tem essa regulamentação. O próximo, por favor. E aí vão passando, porque a portaria, ela esmiúça o que precisa no pedido. Certo? Pode passar, por favor. Inclusive, ela fala dos prazos que a administração tem para atender e que pode ser prorrogado, nas hipóteses. E daí tem uma coisa também. Quem indefere informação sob a alegação de que é sigilosa, certo? Primeiro, tem que ter um serviço de classificação de informações. Vocês já se deram conta disso? Se tu disse assim, essa informação aqui, ela é reservada, olha, é secreta, no meu conselho, e ela está, então, protegida, respectivamente, por cinco e quinze anos de sigilo, está com acesso restrito, bueno, tu tem que ter uma comissão, tu tem que ter gente aqui dentro, olha o trabalho que vocês vão ter que ter, de gente para classificar essa informação e, periodicamente, avaliar, para reclassificar e avaliar se ela já não merece ser aberta. Então, é uma, é um, desculpa, mas é um pepino. Tu começar a denegar informação sobre o, sobre o manto do sigilo, é claro que pode ter, eu acredito que tenha, principalmente processos, sancionadores, para profissionais, mas é muito sério, porque isso envolve uma responsabilidade muito grande também. Certo? É o caso de vocês não possuírem, digamos, uma informação que se refere ao antigo irmão de vocês, o CREA. Vocês podem muito bem dizer, para quem pede, olha, vai no CREA, vai no CONFERA. Então, assim, pode passar, por favor, a informação, ela pode ser atendida de várias formas, que também, a própria portaria já fala isso, a pessoa pode pesquisar, pode ir no CAL, ela pode pegar na internet, se possível, ela pode ser fornecida em formato digital, certo? A seguir, por favor, tem os recursos, que eu espero que não ocorram muito com vocês, que também, os recursos são tratados na portaria, se eu não me engano. Certo? Existe um prazo para interposição desse recurso, tem autoridade que deve, que é contra quem é oferecido o recurso, certo? E o recurso do recurso, que na lei é tratado no artigo 16, foi deliberado que no caso específico dos conselhos profissionais, não cabe mais a CGU apreciar. Então, vocês ou criam mecanismos ou então vai acabar na justiça. Isso aí, certo? A instância da recursal, da denegatória da autoridade máxima do conselho, eu não sei como é que pode ser feito. talvez criação de distâncias intermediárias, talvez, não sei. Então, vocês vão ter que exercer a autorregulamentação de vocês, certo? E dizer qual é a autoridade máxima que vai, que vai, que vai ser, para quem vai ser oferecido o recurso. Então, assim, para vocês refletirem, inclusive contra a forma de organização, certo? Existem exceções à transparência, certo? E essas exceções, ela é tratada para municípios, ela é tratada em relação ao tamanho do município, certo? Então, há uma certa dispensa de divulgação de determinados conteúdos, certo? Mas, mantido ainda a obrigatoriedade de outros conteúdos, que está ali, não vou ler para vocês tudo. Então, assim, a gente tem que começar a pensar, no caso, assim, de regionais que têm dificuldades de autossustentação, como é que o conselho, o sistema conselho, vai se organizar para financiar isso aí? No cal, parece que existe já uma iniciativa, e eu acho muito legal isso, porque boa parte dos demais conselhos reclamam, ah, aqui no Amapá, aqui em Roraima, a gente tem dificuldades. Bom, acontece que está havendo o seguinte, tem conselho que expediu a normativa e fez assim, ó, publica, te vira. E daí, isso realmente é uma forma também de repensar. Tem conselhos que não formam um sistema mínimo, não agem colaboração. Então, o que eu vou dizer para esses conselhos? Olha, se organizem, né? Então, outra, outra, e enfatizando que também, assim, nessas exceções, tem exceções relativas à própria classificação da informação, né? Às restrições de acesso. Por último, quando a informação servir para a tutela judicial, administrativa, direitos fundamentais, não pode haver negativa. Certo? Então, vamos lá. Assim, ó, a gente não pode perder de vista, assim, ó, o que é classificável para fins de restrição? O que é classificado, o que for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado? Então, assim, aquela autoridade no Conselho, ah, isso aqui, ela é, essa informação é sigilosa, ela tem que ter muito em mente a autoridade, assim, ó, Olha, ela tem que se perguntar, assim, ó, essa, aquilo ali que está no quadro, a informação, ela põe em risco a defesa nacional, prejudica relações, vai dar um, vai dar um imbróglio diplomático, ela vai me causar risco para a população, vai ter um problema junto à autoridade monetária, vai me dar um enrosco com as Forças Armadas, eu vou ter, vou prejudicar projetos de pesquisa que possam, tá, pode seguir, por favor, que possam estar prejudicados, que possam estar gerando patentes, em suma, pode prejudicar familiares, autoridades estrangeiras, então, assim, e comprometer atividade de inteligência ou mesmo de investigação. Então, autoridade que denegar as informações tem que ter muito em mente isso aí, certo, esses requisitos, não é chegar e dizer, eu acho que é sigiloso, não, ela tem que atender, é isso aí, só pena de, futuramente, ter que responder, né, e a lei trata disso aí, né, eu vou falar para vocês, isso é improbidade administrativa, certo, isso está sujeito ao Ministério Público Federal, no caso de vocês, interpor uma ação contra essa autoridade, certo, então, o seguinte, por favor, as informações, como é que elas são se classificadas? Naqueles três níveis, certo, que o acesso é restrito, então, ultra secreta, que é 25 anos, não é o caso de vocês, isso é para presidente, chefe de forças armadas, isso é para ministros, isso é para diplomatas no exterior, secreta, daí sim entram vocês, daí pode ser o presidente das autarquias, sociedade de economia mista, fundações, chefias, direções, e reservada também, as autoridades da secreta, mais as chefias, e esses são os prazos, e mais, se tu não, automaticamente, depois que fluiram aqueles prazos, a informação, ela é automaticamente liberada, ou seja, não existe informação sigilosa adeternum, viu gente, ela tem que ser liberada. Então, assim, mais uma vez, observem esses critérios, o interesse público, tem que haver, eu só pesar assim, o que é mais importante, porque tem conselhos dizendo, assim, ah, não divulgo a informação, porque eu não divulgo aqui a remuneração dos meus empregados, não divulgo jetons, porque isso aqui, ah, isso aqui pode afetar a segurança do, do lado do empregado, ou do, do servidor do empregado, ou do mesmo do meu conselheiro. Ora, gente, até ministro do Supremo já tem, tu vai lá, tu tem, a minha, a minha remuneração está na internet, a remuneração dos ministros do TCU está na internet, então, por que que não vai estar aqui dos conselheiros? E, os jetons dos conselheiros, as diárias, a remuneração dos demais empregados do conselho, certo? Então, tem que haver um, eu só pesar isso aí, né, é interesse público, ou é pessoal? Então, o critério é o menos restritivo, né, e considerando, né, o risco, a sociedade, e aquele prazo máximo que eu falei para vocês. Seguindo, né, vocês têm uma responsabilidade aqui no conselho, de controlar, mas esse controle do acesso e da divulgação, não significa botar debaixo do braço e esconder, né, não se esqueçam, informação é conhecimento, informação é poder, né, ou seja, vocês têm que proteger, mas têm que garantir a sua disponibilidade da informação. Bom, então, aqui são aquelas competências que eu falei, de diversos graus, então, para vocês só aplica o grau secreto e reservado, que é o presidente da autarquia, né, e no, para o secreto, e no reservado são as chefias, né. Como é que tem que ser feita essa classificação? E aí vai o, essa obrigatoriedade, se tu quer ter o sigilo de determinadas informações, tu vai ter que classificar, e se tu quer classificar, tu tem que obter um determinado rito, uma formalidade, certo? Então, o que é que tu tem que fazer? Tu tem que, minimamente, ter ali na classificação o assunto da matéria, que é classificada como sigilosa, tu tem que dizer o que, por que que tu está fundamentado, por que que é, tu está classificando, observando o que eu mencionei ali atrás, no artigo 24, né, aquele, o sopesar do que que é interessante, né, o restrito, o interesse público, né, tu tem que indicar, então, onde é que tu classificou, que é o prazo, o E15, o E5 no conselho, e a autoridade tem que mostrar a cara, foi o presidente tal, foi o conselheiro tal, que então, assumiu esse ônus, que classificou a informação assim, que assumiu a responsabilidade para a classificação, certo? Porque, como eu falei, tem o ônus também, tu quer classificar, tu tem uma responsabilidade, e tu está sujeita à intervenção, a uma ação do Ministério Público, uma ação de improbidade, tá? Então, há também a obrigatoriedade dessa informação ser submetida a uma autoridade superior no conselho, para que ela seja ou desclassificada, ou reduzido o prazo de sigilo, certo? Aqui é interessante, porque a legislação não fala, assim, a regulamentação fala, mas a lei que é aplicada a vocês, ela não fala de quanto em quanto tempo essa submissão à autoridade superior deve ser feita para fins de desclassificação e redução do prazo de sigilo, certo? Mas é uma obrigação submeter à autoridade superior, certo? E, finalmente, isso aí é uma coisa que nós colocamos no questionário também, vocês têm que publicar na internet ativamente, sem haver necessidade de eu pedir, veja bem, o que é que tu classificou, o que é que tu desclassificou, o que é que tu classificou e que, é o rol, eu não quero saber detalhes, porque, afinal de contas, é sigiloso, mas, assim, em que grau de sigilo tu classificou, ou foi secreto ou foi reservado, o que é que tu desclassificou a cada 12 meses e o que é que tu recebeu de pedido, e o que é que foi atendido, o que é que foi indeferido, certo? Informações genéricas dos solicitantes, de onde é que é o solicitante, sexo solicitante, em suma, generalidade dos solicitantes. E aqui vai o seguinte, também, quando alguém pede informação para vocês, eu sou um arquiteto urbanista que peço informação para vocês, por favor, não botem na solicitação se ele está de implante ou não, ele pode estar devendo todas as anuidades, ele tem direito a obter, certo? a informação. Bom, vamos a outra restrição do acesso à informação, que são as informações pessoais, certo? e a gente, quando fala de informação pessoal, fala assim, ela tem que ser tratada de forma transparente, certo? Não no sentido de divulgação, mas no sentido de encará-la mesmo, de tratamento, com respeito à intimidade, à imagem da pessoa, à honra, então assim, aquela história, vamos divulgar a informação referente à remuneração, salários e tal, mas ninguém precisa saber descontos relativos a pensões, isso não, isso já, o Supremo já deliberou, quantas pensões ele paga, os descontos são tratados de forma bruta, certo? Assim, essas informações, esses descontos de caráter pessoal, gente, então assim, o próximo, por favor, essa restrição de informações pessoais, ela também tem um prazo, é um prazo longo, são 100 anos, tudo bem, certo? A partir de quando é produzido, mas um dia elas são liberadas, não é? Bueno, a pessoa que, sobre a qual a informação trata, pode, ela pode consentir, ela pode dizer, não, a minha vida é um livro aberto, não tem problema em divulgá-la. Bom, então, nesse caso, não tem problema em divulgar essa informação pessoal, certo? Mas, existem restrições, esse consentimento que a pessoa física faz, o seguinte, por favor, ele pode deixar de ser exigido nas seguintes hipóteses, então, assim, a pessoa está incapacitada e é necessário para determinado diagnóstico médico, é necessário para determinada pesquisa, mas a pessoa não pode ser identificada. E aqui eu informo para vocês que determinados exames de saúde que vocês vão fazer, ou na rede pública ou privada, conforme for o exame, você tem que ir lá preencher, dizer que, tomar ciência, é que essa informação é liberada, sim, para as autoridades sanitárias. Então, mesmo com a informação pessoal, determinadas doenças, elas não estão protegidas por esse sigilo. Claro que não vai dizer que, ah, fulano beltrano está cometido com determinada enfermidade, mas as autoridades sanitárias têm o direito de obter essa informação, certo? Por exemplo, e também, ordem judicial, também, depende de consentimento, né, defesa de direitos humanos, também. e, olha só, que legal, quando o interesse público, e o geral e o preponderante, não tem aquela história de dizer que a informação é pessoal. E o slide seguinte, também, serve para mostrar isso. O administrador foi lá, está sendo investigado, e vai dizer, ah, não, vocês não podem obter essa informação que é pessoal. Não, não pode ser alegado isso para prejudicar o processo apuratório, investigatório. Certo? não, então, a informação pessoal não é absoluta. Bom, então, assim, por favor, o slide seguinte. O conselheiro foi lá, a autoridade do conselho foi lá e disse, não, não vou, eu não vou divulgar tal e tal informação. Bom, a lei, como tudo que é lei, informa também consequências pelo seu descumprimento. Então, assim, ela caracteriza, assim, várias condutas ilícitas, então, recusar, pronunciar informação, ou pegar aquela informação e utilizar indevidamente, né, ou pegar a solicitação de informação e agir com dolo, uma fé. Em suma, tem ali um rol de condutas ilícitas, certo? O slide seguinte, continua a falar dessas condutas, certo? Ou a autoridade que classificou a informação em algum grau de sigilo e não submeteu à revisão da autoridade superior, certo? Então, vocês vão ter que começar a pensar nesse tipo de organização. Foi, a chefia disse, não, eu não vou dar essa informação aqui de um determinado processo disciplinar, a chefia tem que submeter alguma autoridade dentro do carro para que haja essa revisão. Não pode ficar só aquela pessoa não ter revisão do seu despacho, tem que sim ser revisado. Então, assim, a pessoa não divulgou para obter proveito pessoal uma reunião que tu quer que venha teus amigos para eleger uma comissão ou para te reeleger, tem que divulgar, tem que botar no teu site as tuas eleições, a tua agenda de reuniões, certo? Bueno, como eu via dizendo, acho que é o seguinte, aquele que, o agente público que negar a informação está sujeito a uma ação de improbidade administrativa oferecida pelo Ministério Público Federal. Certo? E o seguinte, já estou acabando, gente, que foi um item do questionário também, o CAL tem que ter o gerentão do cumprimento da informação, é quem vai assegurar o cumprimento, quem vai monitorar o cumprimento, quem vai dizer, olha, a gente tem que melhorar aqui, acolar, quem é que vai orientar, e daí eu espero que vocês tenham uma estrutura que não vai ferir a autonomia dos demais regionais, mas que vai dizer assim, daqui a pouco, olha, talvez vocês pudessem melhorar a sua divulgação, fazendo isso, fazendo aquilo, e isso aqui é uma pergunta que eu deixo para vocês, será que vai ferir, isso é uma coisa que a gente tem recebido, indegações de conselhos, ah, não, mas eu tenho autonomia administrativa e financeira, então cada conselho faz uma bagunça, então eu tenho um conselho federal que tem um site de uma cara, o regional tem outra cara, nem parece a mesma coisa, sério, não parece a mesma coisa mesmo, certo? Então, obrigado, certo? Então, cabe um regional menor, para que ele vai ter um gerantão lá de cumprimento da LAI, que monitora a LAI, porque não pode ser daqui a pouco alguém de consenso entre os regionais, o federal, ah, vamos eleger e ele vai, então, ser o cara que vai, então, exercer essas atribuições, vai ser mais econômico, eu acho que dentro não vai ferir a autonomia de ninguém. Uniformizar também identidade visuais de sites, também não vejo porque que possa ferir a autonomia de regionais, o regional vai assumir o ônus da publicação ou não, do que é obrigatório ou não, e é ele que vai responder. Daqui a pouco, por uma forma de organização, o federal oferece serviço legal, hosteado por todos, bacana, pode ser, em vez de simplesmente fazer uma norma e, ó, cumpre, como alguns conselhos federais estão fazendo aí com seus regionais. isso é difícil para um regional pequeno fazer, cumprir, eles já estão reclamando. Bom, e aí, passando, as questões específicas que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, vocês, a lei de vocês, vocês nasceram públicos, vocês têm a obrigatoriedade de manter relatórios públicos, aquela lei ali mencionada é a lei de vocês, certo? A 12.378, vocês têm que ter relatórios públicos de suas atividades, não é o TCU que diz que vocês têm que ter relatório de gestão, é a lei de vocês que diz que isso aí, certo? A lei de vocês que diz que a aprovação das contas dos caos vem para o federal para homologar. Olha, a homologação é um ato muito sério, a homologação não é um carimbaço, um faz de conta, a homologação implica, é um juízo de legalidade sobre aquelas contas. então, conselheiros regionais e aqui, os federais, eles estão sujeitos, sim, a responder pelos seus atos por aprovações inconsequentes ou eu não vi isso, então é muito importante isso, certo? Porque depois vai para o tribunal e o tribunal, ao entender que possa haver uma aprovação desleixada ou negligente de contas pode vir a fazer audiência de conselheiros e se houve débito mesmo a vir citar conselheiro para recolher valores. Eu até brinco porque a gente tem um colega lá no Rio Grande do Sul que é casado com uma juíza e esse colega uma vez fez audiência de todos os juízes do tribunal regional lá. Imagina, acabou com a carreira da esposa, mas aconteceu isso e realmente justamente em questões administrativas não na sua função judicante mas na função administrativa do próprio tribunal regional eles estenderam uma vantagem ou fizeram alguma coisa que era flagrantemente legal e foram ouvidos os juízes. Então é uma questão bastante séria essa responsabilidade que vocês têm ao aprovar a conta dos seus regionais e a conta dos federais. aqui ó, a responsabilidade pela prestação de contas é do CAL prosseguindo na própria lei de vocês que fala que já fala que é obrigatório a publicação dos seus balanços do seu planejamento e para fim de acompanhamento e controle dos profissionais. Então daqui a pouco lá o profissional o arquiteto urbanista quer saber o que está sendo feito que meta o seu conselho estabeleceu e ele quer cobrar isso aí da sua administração. Isso está na lei de vocês. E isso é uma coisa que a gente percebeu deficiente em todos os conselhos do Brasil. Não só o sistema CAL. Então continuando por favor o regimento de vocês também repisa isso e fala que o plenário pode ainda determinar a instalação de TCE e aprecia e homologa as prestações de contas. Pode continuar porque isso aí é de conhecimento deveria ser e deve ser dos senhores. Passando também novamente pela portaria de vocês a portaria de vocês que disciplina o pedido de acesso a informações no meu entender olha gente aquilo ali é residual certo? Você só vai aplicar aquilo ali quando você não atendeu a informação de forma independentemente de solicitação daqueles conteúdos mínimos que estão na lei e eu explicitei para vocês certo? Então assim e para vocês e a questão que eu deixo para vocês vocês já disciplinaram o assunto classificação da informação? É sério se tem informação sigilosa no CAL vocês tem que disciplinar certo? Então assim vamos a questão prática o que a gente tendo recebido até ontem às 5h30 da tarde mais de 280 questionários de todos os conselhos a gente percebeu o seguinte as informações estão sendo divulgadas sem aqueles atributos cinco atributos piada ou seja as informações não tem sido piada elas não são íntegras elas não são autênticas elas não são disponíveis elas não são primárias que tinham me dado um branco e elas não são atualizadas isso assim é uma regra geral nos conselhos do Brasil não falo muito obrigado eu não falo do CAL eu estou falando de todos tá? Via de regra eu não consigo exportar os relatórios eles estão em PDF estão em JPEG eles não estão em CSV que é um formato bem mais simplesinho em XML não estão e aqui eu falo assim eu acho mesmo eu acho o Tribunal de Contas da União ele tem problemas na sua divulgação mas o que eu quero dizer é o seguinte a gente tem que começar a divulgar se não divulgou aqueles conteúdos mínimos se não consegue divulgar em formatos insuportáveis bota um PDF mas divulga vai divulgando vai divulgando a gente há pouco assistiu uma palestra vai divulgando o que é obrigatório e vai adaptando o teu site no que for possível porque também é uma mudança cultural muito grande apesar da lei tem que ter 3 anos a sua vigência certo? isso que a doutora Saibro Saibro né a minha conterrânea abordou não há divulgação do planejamento dos indicadores e metas dos conselhos isso em geral e isso é bastante bastante sério não há divulgação em geral das atas das prestações de contas da divulgação de reuniões certo? não há divulgação granular da informação isso se refere a pagamentos a salários a jetons a qualquer tipo de auxílio ou então aquela linhazinha aquela meta assim do conselho sei lá fazer ações junto aos seus inscritos certo? não tem a divulgação do que é classificado aquele rol que tem que ser divulgado anualmente e muitos não divulgam como é que eu peço pela internet qual é o e-mail que eu tenho que acessar o endereço eletrônico para pedir certo? e aqui vai assim deixo para você também a questão polêmica o tamanho do conselho e a capacidade de publicizar vai ter que ser repensado não mantendo a autonomia dos seus conselhos mas tem que ser pensado puxa vida será que o conselho regional deixa de ser autônomo se algumas coisas podem se pode ter um layout único um canal único ou um gerente único para administrar a informação vocês tem que pensar isso é uma questão que eu deixo para vocês continuando então o que que como eu sou eu sou índio eu sou auditor do TCU gente então o que que vai possível deslumbramento dessa nossa auditoria é verdade a auditoria que a gente está fazendo a gente quer ver tem um retrato tem um caráter pedagógico vários conselhos já falaram assim pô me ligaram já botaram naquele campo o texto ao final do questionário que legal a gente está adaptando o nosso site está se dando conta o que que tem que ser colocado então nesse primeiro momento né o que que vai acontecer o tribunal a gente vai fazer um relatório lá na regional vai ser submetido para o tribunal para o colegiado do tribunal ou plenário ou uma das suas câmaras né então vai sair um primeiro acórdão certo então assim imagino que vai ser assim olha conselhos vocês que não estão cumprindo a lei nesses e nesses aspectos vocês tem que cumprir minimamente vocês não estão classificando a informação apesar de ter informação sigilosa vocês tem que classificar certo então vai ter esse acordo né esse acordo vai sair e vai estabelecer um prazo a gente chama de plano de ação certo certo que nada mas é que vocês vão ter que fazer um documento nos apresentar a gente vai cobrar dos conselhos né olha nós vamos fazer olha o que nós vamos fazer quando a gente vai fazer quem é o responsável para fazer e o tribunal vai estabelecer um prazo para vocês fazerem e é um prazo razoável esse é o primeiro acordo certo o segundo no segundo momento a gente vai a campo e eu estou pensando que a gente vai fazer outro questionário mais ou menos parecido com o primeiro certo um prazo bem mais curto que vocês vão estar craquinhos preencher esses questionários peço perdão daí assim ó novo questionário eu vou comparar um com o outro certo isso vai ser 12 meses 15 meses depois do primeiro aí vocês vão ter ganho quase 18 meses um ano sai o um outro um outro acordo 18 meses 24 meses certificando os conselhos olha vocês não cumpriram certo minimamente o que a gente vai fazer bom para quem não cumpre lei né ou a gente o tribunal vai multar os conselhos né e daí aquela questão de realmente que o conselho federal que a gente vê isso que o conselho tem um papel normativo perante seus regionais um papel de disciplinador e isso está na lei de vocês de fiscalizador sobre os seus regionais olha federal tu não expediu normativos tu não cobrou bom eu só tenho que comunicar ao NPF ou eu vou eu vou posso vir a multar é o muito doutor Arou mas estou falando que daí a lei foi criada três anos entrou em vigência três anos atrás eu vou dar nós vamos estou pensando em dar 24 meses para o cumprimento 5 anos 60 meses para cumprir uma lei que é obrigatória certo não cumpriu com todo esse trabalho pedagógico de dois anos bom aquela questão o descumprimento de decisão do tribunal é multa e eu comunico ao ministério público e daí bom sinto muito então é uma questão realmente que pode ocorrer gente eu espero que não ocorra que a gente está tendo uma receptividade bastante legal perante vários conselhos certo e vários conselhos nesse meio tempo nesse mês de questionário já estão adaptando seus sites por final concluindo para dizer para vocês assim por favor último slide eu acredito realmente que vocês vão melhorar serviços dados abertos a gente muitas vezes nem sabe da sua utilidade por exemplo eu pergunto para vocês desculpa o alongado da hora existe algum aplicativo assim eu quero encontrar arquitetos no Rio Grande do Sul pá tem algum escritório escritório de arquitetura perto da minha casa vocês tem esse cadastro né existe algum app hoje muitas pessoas já tem smartphones ou mesmo na internet existe um aplicativo eu quero encontrar um arquiteto fazer alguma coisa e isso vocês têm condições pode melhorar inclusive o serviço que vocês oferecem né vocês divulgam as suas contas vocês podem divulgar para melhor fiscalização dos seus inscritos né a transparência vocês o administrador que toma a decisão vai se sentir mais seguro na tomada de decisão e quem e quem observar alguma irregularidade pode vir a chamar atenção do administrador né então há um incentivo a participação democrática né e por último inibição da corrupção e uma coisa que eu fiquei sabendo essa semana um colega me falou que no Chile eles fizeram o seguinte ó a receita chilena o Chile é um país bem mais avançado em termos de transparência na América Latina né pelo que a gente leu né não cheguei a acessar mas pelo que a gente leu então a receita chilena fez o seguinte ó ela ela mandou carta para as cinco maiores empresas lá dizendo olha esse ano nós vamos vocês estão sujeitos a um procedimento uma visita a nossa para fiscalização vocês sabem que nesse ano independente de visita melhorou muito o desempenho arrecadatório e efetivamente várias empresas foram fiscalizadas mas só pelo fato de de estar divulgado que ia ter um procedimento especial já aumentou a arrecadação e isso foi em cadeia porque o que aconteceu os fornecedores dessas empresas também tomaram cuidado a empresa alertou então o que acontece aquele que está de má fé o administrador de má fé vai saber que tendo seus atos expostos vai ser mais difícil quem tem má fé e quer fazer cometer legalidades vai fazer de alguma forma mas inibe né gente essa mensagem que eu deixo eu estou aberto a questões a minha apresentação está aí eu deixei no slide seguinte vários links que tratam de divulgação de dados no governo federal de legislação própria orientação de tribunal aos conselhos que daí é uma coisa muito mais ampla e trata de licitações de localização mesmo do conselho e é isso aí gente eu peço desculpas pelo pela ligeireza né pela pressa e eu estou aberto a questões o meu telefone está aí disponível meu e-mail também por favor não se inibam então qualquer hora vocês podem entrar em contato com a gente muito obrigado pela atenção e pelo convite muito obrigado doutor Carlos vamos abrir um breve espaço de tempo aqui para perguntas e esclarecimentos e tudo dos colegas já temos um escrito eu gostaria de para abrir esses questionamentos eu gostaria de deixar três questões aqui que me chamaram a atenção primeiro com relação a temporalidade das informações que nós que estão sob a guarda dos conselhos nós não temos muitas informações que sejam reservadas ou secretas mas me veio dúvida com relação por exemplo a duas duas situações nós guardamos todos os cadastros dos arquitetos inclusive com endereços e telefones essas coisas todas que nós procuramos resguardar evitar expor então não sei se para isso teria que ter algum tempo ou outra coisa e segundo um outro exemplo uma uma censura ética reservada uma censura reservada será que ela estaria também teria que ter um tempo para divulgação também em algum momento tendo sido uma censura reservada precisaria vir a ser divulgada uma dúvida que me surgiu aqui que é uma questão ética segundo com relação a integralidade das informações quando eu estava fazendo a revisão do questionário que já foi respondido aqui do Cal Brasil eu observei algumas coisas que se exige que coloque os endereços eletrônicos de todos os servidores essa coisa toda se alguém fizer uma pergunta direta para o servidor que não tem o domínio completo de uma informação esse servidor apresenta uma resposta quando a gente normatiza na portaria 17 por exemplo é para garantir que a informação seja entregue pela autoridade competente da área na sua integridade e integralidade então nos veio a dúvida por que deveríamos ter todos os endereços eletrônicos de todos os funcionários se há o risco de de repente um funcionário pretendendo ser proativo e tudo libera uma informação que ele não domina em pleno pode levar a uma situação assim o conselho me respondeu isso e está errado está incompleto faltou alguma coisa e por último uma dúvida que sempre já provocou aqui muita discussão interna entre nós aqui vamos dizer interpretações muito variadas é com relação a homologação a expressão homologação qual é a diferença fundamental entre homologação e aprovação aprovação envolve um caráter de julgamento você julga aprova ou não aprova aprova ou reprova e homologação há uma diferença nisso? quer dizer então são as três questões que eu coloco aqui para abrir a discussão e na sequência eu vou passar aqui para o colega Gilberto Beleza presidente do Calção Paulo e eu vou anotar aqui eu vou anotar aqui as perguntas enquanto ele ele aborda esses três itens que eu coloquei está bem? Anderson começa a responder ou vocês preferem fazer? sobre essas três enquanto eu anoto aqui Anderson Jerônimo Bá presidente você está me apertando bom primeiro primeira coisa endereço pessoal não o endereço o pessoal diz respeito a pessoa física naqueles conceitos iniciais que eu passei o que é informação pessoal que está sujeito a esse sim a um prazo de 100 anos de restrição isso diz respeito a pessoa nem o meu endereço está divulgado na internet então eu não tenho dúvida essa é pessoal certo? eu digo assim a profissional é um serviço que você pode até prestar para os seus profissionais o endereço do escritório não vejo por que mas isso é vocês podem discutir mas o pessoal não o endereço é pessoal e realmente eu acho que não cabe divulgar e se vocês verem os demais sites de autoridades do poder executivo vocês não vão ver e tribunais vocês não vão ver isso questões éticas como eu falei como eu falei durante a apresentação o acesso à informação ele é a regra a transparência ativa é a regra gente certo? a cultura do sigilo deve tem que acabar então não tem informação que seja sigilosa ad eternum mesmo a pessoal o prazo é de 100 anos a não ser que a pessoa consinta na liberação então não tem então me parece assim a questão ética a questão ética certo? ou a questão ética naquela hall de classificações possíveis ela é ultra secreta não é o caso dos conselhos definitivamente não é ou ela é secreta ou ela é reservada e os prazos são aqueles ali no caso é censura reservada é pois então censura reservada me parece que ou ela vai ser secreta e é 15 anos e é automática a liberação ou a censura reservada é é reservada como o nome já disse em 5 anos vocês é automático e ó atentem né quem determinou se vocês classificaram tem que ter essa reavaliação periódico a lei que define a censura reservada é um é então me parece o seguinte ó não tem essa história de sigilo não isso é sigiloso é determino acho que não existe vocês vão ter que ver se vocês como é que vocês querem classificar e assumir o ônus de resguardar porque é responsabilidade de vocês detentores da informação resguardar isso aí né inclusive de eventual vazamento imagina se vaza vocês classificaram como reservado secreto e vazou e a pessoa se sentiu ofendida né o responsável pode vir a responder tá integralidade das informações quem responde ora o caso de quem responde é o caso é exceção o caso de quem responde é primeiro lugar tu vai responder se não tá no site os conteúdos obrigatórios a transparência ativa que é bastante coisa gente certo então quem responde olha pra isso que tu tem a lei fala do SIC do serviço de informação do cidadão eu tenho um canal único o fato de porventura tu divulgar e daí não o e-mail generalizado de todos os servidores mas eu digo da chefia por exemplo eu queria eu quis falar com o administrador do carro foi fácil entrar em contato com o Andrei o que é a exceção dos demais conselhos federais vocês são bem organizadinhos e eu pude entrar em contato com a administração do conselho federal então entrei em contato mandei um e-mail e tal me identifiquei mas era do Andrei ele é uma autoridade e eu não pedi e de qualquer forma tem um canal que se chama SIC que deveria a lei chama de SIC ou vocês podem canal de acesso à informação então assim não é não é aquela coisa de qualquer servidor vai responder vocês vão ter que ter alguém responsável para isso certo? então o divulgação de telefone ele sai respondendo não informação é respondida por alguém designado oficialmente no conselho quanto a questão de homologar que é apertada você tem na lei de licitações ali na inexigibilidade também a homologação homologar não é só dar um carimbaço homologar ela passa também por um juízo de legalidade mas claro que ela não é uma tem que para isso que os conselhos ou qualquer ente quer seja público ou privado tem que ter controles não é o controle interno não é só a controladoria não é é que tem que ter gente tem que ter procedimentos anteriores que tem que ser respeitados etapas de aprovação então o que que é homologar no caso aí é verificar então se foram observadas essas etapas ele não precisa entender verificar fazer aquele escrutínio minucioso miludente aquilo ali já tem instâncias anteriores assim espero agora tu é responsável sim como dirigente em ter certeza e te assegurar que tu estabeleceu controles dentro da tua organização e te deu essa segurança para homologar agora se teu conselho é uma bagunça se tu não tem ninguém que verifique teus procedimentos internos se tu não instituiu um maldinho né razoável se tu não faz inspeções periódicas nos teus regionais né tu assumiu o ônus de homologar ilegalidades patentes e daí tu vai responder o conselho vai responder né os dirigentes os conselheiros certo então é toda uma cadeia certo homologar claro não é uma coisa assim não é não é coisa minudente tu vai te debruçar espesinha mas tem que ter certeza que passaram etapas formais de controle de verificações anteriores e que tu foi responsável por isso o dirigente máximo da organização dá o tom se tu for um cara bagunçado se tu não dá bola para controles se tu não instituiu controles ao gin forte dentro do teu conselho tu é responsável sim e o teu seu prima por isso que tudo é bem organizado não homologou mas para aí passou por uma comissão de licitação passou pela tua audim passou por inspeção pô todo mundo carimbou e disse que estava ok homologou eu acho que é uma questão de razoabilidade daí agora tu não instituiu controles de verificações dentro controles internos tu não tem um audim que periodicamente verifica isso bom daí tu vai responder certo isso aí é para todo qualquer eu não estou falando para conselho profissional para órgão público eu estou falando para organizações privadas também isso é o que temos hoje em dia de controle controle não é só ter audim mas é controle administrativo perfeito é isso é isso eu vou abrir aqui temos três inscritos quatro aí eu vou sugerir cada esse bloco de quatro depois o senhor responde para não prolongar demais então pela ordem aqui o colega Gilberto Beleza presidente do Caos São Paulo colega Anderson colega Jerônimo e colega Fernando Diniz beleza por favor bom dia quero agradecer a colaboração do representante do tribunal de contas nós estávamos lá em São Paulo essa semana respondendo o questionário nós temos dentro da nossa estrutura São Paulo a gente tem uma dimensão considerável dentro dessa proporção e a gente tinha uma série de dúvidas na questão nesse dimensionamento eu queria levantar aqui algumas questões por exemplo nós temos lá uma totalidade de 20 30 comissões entre grupos de trabalho e de quase 200 pessoas envolvidas então quando a gente for detalhar essas diárias eu tenho que detalhar elas individualmente ou por comissão e como se daria isso porque daí vem uma uma listagem enorme de divulgação em cada isso semanalmente então como que seria feito isso segundo a que nível a gente deve aprofundar esse era o nível de aprofundamento era esse quer dizer até onde a gente deveria aprofundar a segunda é o seguinte quanto tempo eu tenho que deixar isso no site para divulgação por exemplo eu assumi esse ano três anos atrás era uma outra gestão desde que eu assumi eu tentei divulgar a maior quantidade possível de informações não eram divulgadas as diárias dos conselheiros eu estou divulgando tudo isso mas o que eu tenho que divulgar quer dizer até quanto tempo eu pego da gestão anterior todas as diárias quer dizer eu não sei dimensionar onde eu devo começar ou seja mesmo as licitações quer dizer até onde a gente vai onde eu começo eu sei que a partir de agora vai tudo mas aonde atrás eu tenho que começar a outra questão o senhor mesmo colocou a questão se chegar alguém querendo dizer que arquiteto eu posso chamar aqui na minha região então assim nós sempre nos portamos para ter um sistema igualitário de informação para todos os profissionais nenhum pode ter prioridade então e hoje a arquitetura ela pode ser feita mesmo a distância então em princípio os 50 mil do estado estão aptos a fazer em qualquer lugar daí como é que eu faço essa divulgação porque isso assim é frequente eu sou daqui quem que tem alguém para indicar eu falo não tem se eu for indicar eu tenho que indicar 50 mil então quer dizer como que eu faria essa nunca tinha essa preocupação até só levantar hoje então eu não sei como fazer e a outra questão também é o e-mail dos funcionários para divulgar a questão lá também é a quantidade por exemplo se eu colocar o funcionário por exemplo financeiro lá a enxurrada de e-mail que o cara vai receber de mensalidade atraso não sei o que vai ser impossível o cara dar conta de responder tudo então como se daria esse procedimento se eu divulgar o e-mail de alguns funcionários especificamente que a enxurrada de e-mail vai ser infindável 50 mil é loucura obrigado beleza colega Anderson Fioretti que é o coordenador da nossa comissão de planejamento e finanças não, tá bom tá bom me desorganizo sim Anderson deixa eu responder direto como tem um lote São Paulo é sempre tudo é muita coisa de São Paulo ele falou que era uma questão era uma questão com várias subquestões então vamos responder aqui a do beleza depois eu passo só falei um pouquinho foi tudo bem beleza seguinte questão número um nominal a diária informações de pagamentos sim aquela questão aquela informação tem que ser granular eu insisto a granularidade é a palavra tá então tu tem que divulgar sim a minha diária tá divulgada aqui o tribunal me pagou minha diária pra vir aqui e voltar bate e volta hoje tá lá se tu for ver amanhã não o tribunal o SEAF tá com problema ultimamente mas tá lá divulgado as minhas diárias anteriores estão divulgadas então a resposta dos ministros também a resposta é sim tá essa é a segunda questão tá então nominal é granular tem que estar tá tem que tentar convergir pra isso por isso é bom que vocês conversem entre federal e os regionais porque né fazer 27 sistemas pelo amor de Deus bom tempo de manter a legislação financeira estabelece 5 anos a guarda daquela documentação eu acho complicado daqui a pouco vai ter que ter um super servidor que é tudo isso aí então tem que estabelecer um trabalho razoável do ano me parece tranquilo o ano anterior talvez sim acho que sim tá mas tu tem que estar disponível para os órgãos de controle dos últimos 5 anos então tu vai ter que ter isso aí num formato que a gente vai te pedir eletrônico talvez te pede muito o servidor tá mas tu tem que ter isso por 5 anos tá nos últimos 5 anos após a aprovação das contas tá então tu tem que manter o tribunal tem o tribunal tem licitação sai do tribunal lá tem contratos mas a licitação não me preocupa a questão por exemplo é essa questão das diárias por exemplo a licitação a gente até tem no site mas por exemplo as diárias eu tenho que a partir de agora divulgar 3 anos anteriores por exemplo não eu perguntei porque o seguinte a lei estava em vigência 3 anos foi por isso que eu perguntei ela entrou a lei de 2011 mas ela teve 180 dias de vacácio então ela entrou em vigência em maio meados de 2012 por isso que eu perguntei nos últimos 3 anos foi esse o propósito então assim mas assim só para se antenar ela está em vigência 3 anos e não tem ninguém publicando tá publicado bom quanto tempo deve manter boa pergunta eu posso dizer que perante o órgão de controle a gente tem você deve você é obrigado a ter por 5 anos após a aprovação das contas no caso hoje em dia para alguns é relatório de gestão para outros são visitados vai ter um acordo de qualquer forma 5 anos tá terceiro a tua divulgação os arquitetos ali como é que ah, olha só tu tem um cadastro mas aí é o seguinte como é que tu vai estruturar essa tua informação entende se tu estruturar isso de dados abertos tu pode até interesses profissionais né daqui a pouco tu pode fazer sei lá um essa divulgação um app como é que tu consegue localizar aqui do baixo aplicativo e localiza barzinhos restaurantes tu não tá indicando ninguém mas consegue colocar lá de repente mapear os profissionais perto da tua redondeza ou do estado no caso os arquitetos que estão habilitados para o exercício da produção exatamente mas isso agora no nosso caso veja o nosso registro é nacional então qualquer arquiteto de qualquer lugar do país pode atuar em qualquer lugar do país não precisa haver um não precisa não precisa isso não 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 bom até é uma coisa que não está no hall mínimo ali faz ou não faz mas eu fiquei pensando assim o que pode até servir para a categoria pode ser um tiro no pé não sei porque eu fico pensando assim se tivesse um negócio onde é que eu vou almoçar hoje o restaurante está perto eu estou precisando de um problema resolver fazer alguma coisa que eu necessito de um profissional é uma coisa se pensar um aplicativo assim isso através de dados abertos tu consegue ou um profissional de TI te resolve esse teu problema ou não mas eu não acho então assim pode até queria saber quem são os apetitos não parece ser uma informação sigilosa essa lista tá e-mail de funcionário eu pedi no questionário isso aí eu acho que eu quis perdão aí perdão a gente a gente erra também e-mail das chefias e lá da autoridade que pode que a gente pode mandar se foi funcionário entendam como autoridades ali pra não ter essa enxurrada de e-mail fala nossa perdão então essas quatro perguntas beleza era não a dúvida do funcionário por exemplo se eu puser o chefe do financeiro por exemplo vai receber uma enxurrada de e-mail lá no caso o diretor financeiro não precisa de colocar toda a cadeia basta maior autoridade da área o diretor financeiro ou coordenador da comissão de finanças tá certo bom eu vou passar exatamente a palavra aqui pro nosso colega que é coordenador da comissão de planejamento e finanças nosso vice-presidente aqui o colega Anderson do Espírito Santo bem doutor Carlos primeiro muito obrigado pela visita ao conselho e pelas informações que aqui o senhor nos trouxe foram bastante esclarecedoras eu tinha três pontos aqui a ser levantados o terceiro na realidade já foi abordado pelo senhor tanto na colocação do Arudo e do Beleza então vou passar simplesmente aos dois primeiros que são na verdade dois comentários assim que acho importante para o conhecimento do senhor inclusive o nosso conselho ele conseguiu a partir de uma de uma de um esforço coletivo estabeleceu o que nós chamamos de gestão compartilhada e conseguimos criar um órgão gestor onde nós discutimos diversos serviços que são compartilhados entre a gente o que facilita muito por exemplo o estabelecimento de um sistema gerencial único da profissão no país inteiro por exemplo o que está sendo discutido aqui com relação à lei de informação o portal da transparência é objeto de um dos serviços que está sendo compartilhado inclusive colocada vai ser colocada a apreciação dos colegas aqui dentro dessa plenária como um dos serviços a serem compartilhados no orçamento do próximo ano de 2016 já foi elaborado pelo CalBR a manutenção efetivamente disso o portal da transparência fica a informação e eu não poderia deixar de comentar também inclusive presença dos colegas conselheiros com relação à homologação tanto discutida aprovação e homologação como bem colocou o senhor a homologação ela requer de fato uma segurança dos procedimentos dos processos de segurança do qual aquela informação que veio como aprovada ou não aprovada ela tem que seguir nós aqui no conselho aqui no conselho para que chegue a possibilidade de homologação por esse plenário que também vai ser objeto de apreciação daqui a pouco por esse plenário as contas do conselho passam primeiro por uma auditoria externa que está estabelecida a nossa lei então o conselho faz uma auditoria externa em todos os conselhos estaduais depois passa pela comissão de finanças de cada estado que analisa essas contas depois passa pelo plenário de cada estado que então aprova efetivamente as contas só a partir daí vem ao CalBR e aí passa pela nossa auditoria interna que analisa todos os dados estabelecidos pela auditoria externa e pelos dados que foram aprovados por aquele plenário depois vai a CPFI do BR a comissão de finanças do CalBR em que verifica esses procedimentos que foram realizados de acordo com as nossas normas só então vem ao plenário para homologação então nós temos de fato um controle bastante rígido dos procedimentos até que cheguem a esse plenário dando assim bastante segurança aos conselheiros pela homologação não e a última questão era sobre essas duas ponderações sobre a divulgação dos dados dos nossos colegas já que o nosso registro é compulsório é compulsório se quer trabalhar tem que registrar então tem que formar endereço telefone a gente sempre ficou muito em dúvida se devemos ou não efetivamente divulgar esses dados mas eu acho que talvez seria importante em prol do interesse público predominante como bem colocou o senhor ali divulgar o nome e o registro profissional para que a sociedade possa identificar se aquele colega de fato está legalmente registrado e apto a exercer a profissão no país então vamos lá colega Jerônimo presidente do local do Rio de Janeiro na sequência o colega Fernando Diniz bom dia presidente colegas primeiro agradecer a presença do auditor as informações que nos trouxe é sempre uma angústia maior sobretudo para nós presidentes dos conselhos regionais ou federal a administração enfim a gestão administrativa de tudo isso e a minha pergunta é uma só eu acho que ela é simples mas talvez ela possa esclarecer muito da nossa angústia sobretudo nós os presidentes porque há uma citação na lei eu acabei estou sem carga aqui no meu ipad não pude ver o artigo da lei mas há um artigo específico que diz que cabe ao presidente cuidar da administração é a única menção objetiva na lei de criação do conselho de arquitetura e urbanismo que responsabiliza portanto uma pessoa mas com o verbo cuidar que pode significar diferentes interpretações sobre o que é cuidar não é exatamente administrar há um verbo cuidar da administração se eu não me engano é isso não é bom e aí há um paradoxo se um colega presidente pretende uma dedicação maior ele tem que enfrentar um verdadeiro paradoxo porque é evidentemente uma função não remunerada portanto ele não pode dedicar um tempo muito grande ele tem que mesmo quando servidor público também não tem direito a uma licença remunerada se tem um escritório particular também os clientes não vão continuar remunerando se não trabalhar então é um paradoxo que todos os presidentes tem que enfrentar manter o seu trabalho e cuidar da administração em vista dessa sua apresentação eu fiquei pensando se eu poderíamos interpretar esse cuidar como dar garantia de que todos os ritos administrativos seguem com controle para que a nossa presença no conselho não precise de ser diária e mesmo que seja diária não precisa de ser em tempo integral seria essa pergunta que eu faria eu acho que é uma resposta que interessa a todos os presidentes inclusive o Haroldo é nesse sentido eu acho que vale muito as ponderações do Anderson ali entende? bom tu não vai cuidar mas então tu tem que te assegurar de que tu tem gente que está exercendo esses controles administrativos internos no teu conselho certo? porque se tu assumir da bronca avocar para ti tudo daí tu está ralado daí tu não cuidou daí tu não cuidou e a propósito deixa eu dizer uma coisa nessa divulgação quer ver vou dar um exemplo nessa divulgação do questionário que a gente fez uma das coisas que eu constatei é o seguinte os e-mails que claro tem exceções mas parece que os e-mails presidência ou presidente arroba conselho tal não são lidos pelos presidentes assim tem exceções claro mas assim ou não tem uma chefia de gabinete para ler então tem e-mail lá que não foi eu mandei o questionário comecei a mandar dia 7 de agosto nem foram abertos ou porque o presidente não leu está de férias não tem uma chefia de gabinete eu te digo ele cuida até demais só ele que abre o e-mail não tem ninguém do gabinete ninguém responsável que possa fazer isso aí para assuntos institucionais ele não está cuidando do direito então tem que delegar não pode avocar tudo ele tem que fazer estabelecer esses controles ele tem que administrar é angustiante mesmo porque até hoje em dia também mas o tribunal tem um histórico bastante também muitas vezes de repressor e tal mas tem também tem esse outro lado que a gente quer ver funcionar por isso que vai ser um processo de dois anos que a gente está se propondo a fazer três mais dois da vigência da lei então esse cuidar é você tem que ter lá uma chefia de gabinete você tem que ter controles internos eu só posso te dizer isso Jerônimo para ficar menos angustiado e essa coisa se o e-mail é presidente presidência arroba conselho delega para alguém ler eu tenho questionários que foram enviados fornecidos pelos federais não sei se é o caso de vocês eu fiz questão de entrar em contato com todos os 27 federais eles me deram e eu procurei mandar então para a autoridade máxima do conselho não o atendimento ao protocolo foi lido ah daí me ligam ah eu vi no site do TCU mas mudou agora aquele e-mail mas como ele saiu com o e-mail debaixo do braço o e-mail é pessoal o presidência é presidente o e-mail é institucional o e-mail é institucional saiu o presidente certo você tem que tem que criar e administrar o que você criou viu é o pequeno príncipe você é responsável pelo arquivo o colega Fernando Diniz de Pernambuco coordenador da comissão de relações internacionais depois o colega Bom dia eu queria agradecê-lo pela sua palestra e a minha questão vai justamente nessa divulgação das atividades do arquiteto para a sociedade o CAL teve que criar um sistema de gerenciamento da profissão da noite para o dia e em 3 anos e meio a nossa avaliação gerou que ele foi muito bem sucedido e nesse processo ele gerou uma enorme quantidade de informações sobre a prática dos arquitetos em todo o Brasil então isso o nosso o que nós discutimos agora é como abrir isso para a sociedade ou seja imagine que você em sua casa você mora num imóvel histórico em Porto Alegre e quer saber justamente quem tem experiência nessa área em Porto Alegre na sua região e tudo e a questão que eu coloco é isso isso poderia ser interpretado você entrar no site ver quem são os arquitetos ver os seus projetos inclusive pode ter fotos projetos tudo é coisa que a gente vem discutindo isso projeto mais de longo prazo isso não estaria indo de encontro a uma suposta isenção de um conselho em apontar um profissional que seja mas existem informações concretas que ele teve experiências bem sucedidas e tudo como é que você vê essa questão do conselho se divulgar essa informação de uma forma clara precisa para a sociedade eu sou plenamente favorável a isso mas gostaria de ouvir a sua opinião pertence a ele mas ele pode disponibilizar isso o que ocorre na academia o currículo látis por exemplo lá está disposto todas as informações da produção do professor que são públicas é um acesso não sei se eu acho que até o profissional acho que a lei de vocês fala também a lei do calo fala que o acervo qualquer modificação em uma obra ou em uma serviço que já foi feito tem que contar com a anuência do profissional então assim o ouvido talvez fosse interessante realmente já teve um determinado imóvel ou algum serviço então aquele profissional por obrigação legal para haver a educação é uma fonte de formação muito legal que as RRTs podem e depois vai formar o acervo profissional então essas coisas parece assim que informação civil óbvio o acervo eu não queria saber se fosse um tratado imóvel não vou fazer um plano urbanístico qualquer atividade se um cliente quer procurar um arquiteto ele pode eu acho sim eu acho que seria legal olha apesar de ser 50 mil só em São Paulo 140 mil mais ou menos eu acho que seria legal eu acho que seria só pesa eu acho que seria mais benéfico fazer um distribuidor aplicativo então profissional e daí fica imparcial olha todos os adimplentes legalmente habilitados ali daí tu não indica ninguém são todos indicados isso até porque todos tem todas as atribuições é então isso é algo que tem que ser normatizado tem que ser discutido tecnicamente também para ter uma uma diretriz porque a rigor qualquer arquiteto seja ele recém formado ou com 50 anos de profissão todos tem a mesma atribuição e a RT a RRT já é eletrônica sim 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 o RT desculpe não não desculpe então vamos lá colega Odilo presidente do CAL Ceará só um pouquinho não sei se eu te respondi o nome é Odilo Odilo presidente do CAL Ceará a minha pergunta vai na mesma linha só que ela precisa de um pequeno complemento nós no Ceará iniciamos uma campanha de rádio informando para a população o papel o papel da arquitetura o papel do conselho o papel da fiscalização e orientando a população a contrato de um arquiteto e estamos colocando lá o site do conselho e o telefone do conselho paralelamente nós estamos a nossa ideia está quase pronta já é abrir um edital para que os arquitetos se apresentem com mais detalhes sobre a sua profissão as suas especializações alguma coisa desse tipo para que a gente local em que mora gostaria de atuar em tal área edificações urbanismo arquitetura de interiores paisagismo e disponibilizar isso como informação de utilidade pública agora a nossa dúvida é se eu preciso pedir abrir um edital e pedir autorização para que os arquitetos se credenciem para ter seus nomes divulgados ou se eu posso fazer isso sem autorização deles agora que isso é importante para a sociedade para inclusive para a valorização da profissão para a compreensão da profissão que hoje é muito mal compreendida eu não tenho dúvida que é importante esse detalhe de natureza jurídica se eu abro um edital para que as pessoas se apresentem autorizando a divulgação do seu nome ou se eu simplesmente compilo as informações de forma para disponibilizar acesso a informação de todos é que eu tenha dúvidas ou é só um complemento nesse sentido essa é a pergunta a divulgação é essa é a pergunta deixa eu perguntar uma coisa vários sites conselhos enfermagem ontem olhei pode pesquisar o nome do profissional vocês não tem isso no conselho de vocês? tem o nome o nome do profissional só mas não tem por exemplo o telefone para poder a pessoa entrar em contato com o arquiteto e contratá-lo nome ou e-mail eu acho que isso aí teria se dar categoria se eu fosse um profissional somente se eu estou começando a carreira o que que não ia ter uma publicidade de graça agora se tu acha que vai ter colegas que vão ter privacidade pode enquanto eu estou inscrito vai lá e a eleição é obrigatória é obrigatória é obrigatória é uma eleição que já faz bota lá concorda em ver se eu eletronicamente divulgar os dados dados profissionais veja bem acho que isso aí para a profissão não sei acho que é algo a ser discutido e regulamentado para não enfim para ser algo refletido o colega Tito presidente do CAL do Espírito Santo bom queria agradecer a oportunidade e a equipe do CAL do Espírito Santo está acompanhando eles mandaram algumas perguntas mais operacionais com relação às atas que devem ser assinadas e registradas em cartório em que momento a partir de que momento existe uma obrigatoriedade dessa divulgação ou seja eu tenho que aguardar o registro no cartório de uma ata que tem todo um tempo e um processo e uma análise do cartório ou não acabou a reunião e a gente faz uma divulgação prévia essa é uma questão uma outra questão insistindo na divulgação de dados nós recebemos regularmente agora cada vez mais solicitações de empresas que querem o cadastro para poder fazer propaganda então ele quer listagem dos profissionais com e-mail etc então eu entendo que é de interesse da sociedade que alguém possa checar se um profissional está registrado ou não etc isso faz todo sentido uma outra questão é disponibilizar dados completos e isso virar um mercado não me parece muito razoável e até é perigoso mas eu gostaria de ter uma orientação nesse sentido e enfim falando em disponibilidade de informações a gente vai ter acesso a essa apresentação já está aí gravada obrigado por favor excelente várias coisas quando eu comecei a trabalhar com esse questionário também eu não pude eu não estava familiarizado com esse tema então eu não pude mandar previamente para vocês o questionário então assim para muitos eu orientei vai imprimindo ao longo do preenchimento então primeira desculpa isso aí nesse sentido ata em cartório quanto tempo demora para registrar uma ata no cartório depende do cartório mas em torno de pode levar 30 dias 40 dias se não pedir uma revisão de alguma questão e aí às vezes o conselheiro do interior leva mais 15 dias para ele fazer uma citatura com licença não tem obrigação de registrar ata em cartório não está escrito em lugar nenhum mas depende porque lá o cartório exige uma mudança apenas a ata da eleição e posse ou alguma ata específica mas não há sua obrigação geral ok pois é mas isso que eu queria explicar o entendimento daquele cartório eu acho absurdo é que para ele registrar uma determinada ata ele quer registrar todas as anteriores obviamente porque é um belo mercado e aí nós somos submetidos a uma pressão de prazo natural e aí eu não vou ficar questionando indefinidamente é mais fácil a gente proceder o registro de todos e aí isso vira um custo altíssimo e um prazo então até que a gente consiga negociar isso vivemos essa essa situação que é uma pressão externa não é? Victor recomendação aqui existe um consenso há um consenso de que ata salvo exceção não precisa ser registrada tem um custo mas vai a corredoria dos tribunais de justiça nos estados são responsáveis pelos serviços notariais entra com uma representação lá e diz olha não tem obrigatoriedade nem perante a minha lei aqui entra com uma representação isso aqui é um custo indevido entende? porque claro querem cobrar emolumentos primeira coisa segunda coisa eu vejo que basta a última definitiva se está sujeito ainda a alterações basta a definitiva desde que claro vai convocar uma reunião ata convocatória e tu vai publicar na véspera dificultando então o exercício do acesso à informação participação em audiências públicas em reuniões é um direito de acesso à informação como eu botei ali então tu tem que ao publicar também se a ata tem ali uma divulgação de uma reunião tu não pode publicar hoje convocando para reunião amanhã dificultando conselheiros porventura ou interessados que moram no interior e tem uma segunda questão que é a divulgação eu acho que isso é muito delicado mesmo e é uma questão que vocês tem que discutir é uma questão inteira de autorregulamentação do conselho está sujeito a isso também a gente vê o nosso nome nosso e-mail até profissional vindo em spam utilizado para fins comerciais e a gente sabe que o Código de Defesa Consumidor no Brasil é muito a gente tem devia ter mais direitos mas não tem bem nós não temos mais inscritos aqui já são 12 e 10 acho que nós podemos então encerrar naturalmente abrindo a palavra aqui para o doutor Carlos para suas considerações finais e já antecipadamente agradecendo por toda essa disposição esse entusiasmo em nos auxiliar a entender e cumprir essas determinações que nos são obrigatórias vou passar a palavra aqui então para as considerações finais do nosso convidado por favor doutor Carlos muito obrigado a gente é honrado mesmo e é bacana a gente ter essa interação com quem a gente especializa porque um papel da auditoria é esse papel de orientação então a gente o TCU está sempre disponível para estar de orientação que é muito legal a gente é muito fácil ir em uma auditoria e sair apontando irregularidades o melhor é chegar lá e ver que as coisas não estão corretas então a gente está aberto para isso segundo lugar até ontem às 17h30 eu tinha só 17 caos que eu enviado os funcionários então eu peço um carecidamente para quem não enviou o site do TCU muitas vezes em semana está em manutenção o prazo é improrrogável até dia 31 às 24 horas quero agradecer mais uma vez o convite muito obrigado me colocando à disposição eu reitero aqui os agradecimentos ao doutor Carlos o TCU o o TCU sempre tem sido muito acolhedor nas nossas discussões tanto sobre assuntos de interesse da nossa profissão como discussão sobre concursos públicos e coisas do gênero quanto nas informações sobre o cumprimento da legislação da normativa aqui em Brasília particularmente o presidente do TCU o procurador geral do TCU sempre tem sido todos eles extremamente acolhedores então eu e a gente vê que isso não é só em Brasília quer dizer o doutor Carlos atua no Rio Grande do Sul está peregrinando pelo país inteiro e sempre com essa disposição então fica esse registro de agradecimento ao tribunal e particularmente ao doutor Carlos e espero que nós nos encontremos sempre para festejar o cumprimento das coisas está tudo bem os elogios espero que jamais tenhamos que receber alguma notificação alguma reclamação vai ser o nosso esforço muito obrigado a todos muito obrigado até breve nós temos uma pequena apresentação sobre o nosso o portal não sei quem é que iria fazer se era o Geron quanto tempo mais ou menos 10 minutos acho que nós poderíamos o doutor Carlos tem interesse de assistir também então pode ficar aqui por favor então eu vou pedir então fecha a porta de novo aí mina antes que as pessoas saem tranca tranca eu vou pedir que todos permaneçam mais um pouco nós vamos passar um panorama aqui sobre o portal da transparência que nós já havíamos apresentado na plenária ampliada de dezembro passado mas de lá para cá já houve alguma uma boa evolução e acho que vai interessar a todos então vamos lá vamos lá por favor microfone portátil tem algum por favor bom dia a todos os conselheiros presidentes meu nome é Emerson sou analista de comunicação do CalBR e estou apresentando aqui em nome da equipe que está desenvolvendo da assessoria de comunicação integrada da gerência de orçamento e finanças e da equipe toda o esboço do nosso portal da transparência que está sendo desenvolvido para atender a lei de acesso à informação pública e também para atender já possíveis pedidos de informação que venham a existir para que nós possamos minimizar a estrutura administrativa que vai ser que seria dispendiada com pedidos de informações que não estariam já disponibilizadas a priori então a intenção do Cal do presidente Haroldo já é disponibilizar o maior número de informações possíveis atendendo aos critérios de transparência da mais alta excelência então o portal da transparência é um portal que vai ter um banezinho no site do CalBR escrito acesso à informação que é exigido pela lei está descrito na lei e aí vai redirecionar para esse portal é importante dizer que vários vários conteúdos que eu vou identificar para vocês aqui eles já estão no portal tanto do CalBR quanto do CalUF mas o nosso portal ele apesar de ter uma cara própria do portal da transparência ele vai puxar os dados do site do CalBR para aparecer aqui nessa plataforma então por exemplo os calls que já tenham você pode passar o mouse sobre institucional por gentileza os calls que já tenham por exemplo a seção de quem é quem pode passar sobre quem é quem e abrir conselheiros federais por favor essa seção de conselheiros federais aqui ela já está no site do CalBR então o que o portal faz ele puxa a informação e já aparece aqui no formato com a cara do portal da transparência então não vai haver retrabalho nesse sistema vou apresentar para vocês brevemente o que vai estar nesse primeiro esboço do portal da transparência do CalBR para que vocês tenham uma noção do conteúdo que nós vamos disponibilizar a priori você pode ir passando sobre as abas por favor aí vai ter a apresentação do conselho o quem é quem pode passar o mouse sobre o quem é quem já temos os conselheiros federais o conselho diretor as comissões os colegiados os colegiados depois abre para todos os nossos três colegiados por enquanto do CSC de governança do fundo de apoio e CEAL as presidências dos KUF e a gestão fundadora que é o nome dos conselheiros da última gestão que foi a gestão fundadora do conselho aí na sessão de reuniões as atas das plenárias ordinárias plenárias extraordinárias plenárias ampliadas reuniões do conselho do diretor e reuniões de comissões na agenda é uma agenda dos nossos eventos do CAL as datas que tem reunião de comissão que tem reunião de plenário que tem algum evento específico legislação também já temos são os atos do CALBR que são divididos em regimento geral resoluções deliberações portarias portarias presidenciais e atos declaratórios orientações jurídicas e acordos de cooperação tanto nacionais quanto internacionais que já estão no nosso portal hoje do CALBR essa parte de planejamento de finanças é uma parte muito cara a lei de acesso à informação justamente é onde acaba havendo granularidade como o auditor mencionou de informações uma granularidade muito grande então nós vamos disponibilizar um sistema eletrônico quer dizer não vai precisar um funcionário elaborar uma tabela de que pagou 100 reais para fulana de tal para limitada não vai precisar disso assim que a despesa foi executada a partir do SISCONT do SISPAD dos sistemas que nós já temos no CAL fornecido pela implanta o sistema já vai fornecer automaticamente em dados tanto abertos quanto em relatórios mensais aqui para o portal é claro que vai precisar do gestor do gestor financeiro dar um ok ok fechou o relatório do mês de março aí dá um ok aparece já no portal aparece aqui no portal automaticamente então já é um trabalho que está sendo desenvolvido está sendo programado para que essas informações já apareçam aqui de forma legível e de forma a ser baixada em vários formatos em formatos abertos legível por máquina como exige a lei federal a parte de finanças nós vamos ter todas as receitas e despesas pôr minorizadas pagou o que para quem recebeu o que de quem com o nome das empresas e tudo mais valores empenhos e pagamentos listas do nosso patrimônio e balanços que é o que nós já temos hoje balanço de receitas de despesas balanço patrimonial na parte de licitações de contratos todas as licitações digitais com resultados com retificações tudo mais os nossos contratos vão ser publicados hoje nós já publicamos no CalBR os extratos de contratos que é aquela parte do contrato que é publicada no Diário Oficial da União que contém as principais informações sobre o contrato com quem é o contrato o valor do contrato a que se refere ao serviço ou produto nós vamos publicar a intenção é que nós publiquemos no futuro a íntegra dos contratos para que tenham todas as informações disponibilizadas ao arquiteto ou ao cidadão que porventura deseja acessar as execuções que são os valores executados dos contratos dos serviços já licitados os nossos convênios inclusive aqueles que envolvem cooperação entre serviços e não só os convênios que envolvem dinheiro aqui essa parte envolve os convênios em geral do conselho e as chamadas públicas as chamadas públicas para patrocínio para patrocínio cultural para assistência técnica enfim na parte de viagens nós já publicamos no CalBR diárias e passagens pormenorizadas por nome de conselheiro data do evento data de volta da passagem quanto recebeu de diária quanto recebeu de deslocamento com o nosso sistema o CISPAD isso vai ser automático hoje é feito manualmente pela equipe da gerência de orçamentos e finanças e pela equipe da gerência administrativa a partir daqui vai ser automatizado quer dizer quando se lançar no sistema que comprou-se uma passagem que pagou-se uma diária determinada do conselheiro vai constar já aqui depois de consolidado o relatório mensal já vai constar aqui no nosso sistema isso tudo também já está sendo desenvolvido já foi licitado pode passar o mouse sobre recursos humanos por gentileza aqui fica toda a parte de recursos humanos do conselho tanto organograma ainda não nós fizemos só uma demonstração para vocês ainda não temos todos os links para poder clicar em cada um deles mas temos o organograma do conselho o quadro de pessoal as tabelas de remuneração que se referem à portaria que publicou as tabelas referentes à remuneração para cada cargo as folhas de pagamento que são mensais e pormenorizadas ou seja tem o salário do emerson tem o mês que o emerson recebeu se ele recebeu algum benefício algum desconto está tudo lá rescisões inclusive gratificação natalina às vezes inclusive na hora da análise dos conselheiros pode haver alguma alguma variação justamente por conta de que todos os benefícios e auxílios estão na folha de pagamento quer dizer você vai ver um servidor que recebeu às vezes a gratificação natalina e algum outro tipo de restaicimento vai estar aqui o salário dele pode estar maior do que da tabela de remuneração que é o vencimento básico então é preciso atenção na hora de analisar esse tipo de informação também o manual de funcionários que foi o manual aprovado pelo conselho diretor do Calberra para regular interações administrativas entre os servidores do conselho e as informações sobre o nosso concurso público com editais provas listas desclassificadas notas enfim todas as informações sobre o nosso concurso essa parte a próxima sobre arquitetos e urbanistas por favor ela é uma parte muito cara à transparência do conselho porque o nosso conselho é de arquitetos e urbanistas então nós temos que divulgar informações sobre arquitetos e urbanistas é o cerne do conselho não faz muito sentido a transparência sem divulgar informações sobre o nosso atividade fim então consulta de registro que hoje já está disponível no Cical para qualquer cidadão ele pode colocar o primeiro nome do arquiteto e vai aparecer o nome do arquiteto o registro enfim isso já está disponível e se tem agora com o módulo ético se tem sanção ético ou não o profissional já é possível ver vai poder ali embaixo os profissionais ativos e as empresas ativas na verdade isso em dados quantitativos a pessoa quer saber quantos profissionais ativos tem em Goiás ou no Rio Grande do Sul então ela vai ter uma tabela com tudo isso explicitado por estado por unidade da federação assim como as empresas também da mesma forma as emissões de RT e de CATE que são os nossos dois principais documentos nós fornecemos aos arquitetos e urbanistas o número de emissões por mês e por estado sobre essas informações que nós estamos construindo ainda essa estrutura toda de formação que eu estou mostrando para vocês é o nosso projeto inicial nós ainda estamos construindo meios tecnológicos e administrativos de disponibilizar essa informação essa aqui é a nossa primeira intenção a intenção que foi construída em conjunto pela área técnica do conselho enfim com a participação aí da presidência informação ao cidadão é a área justamente que a lei exige do serviço de informação ao cidadão e o auditor citou inclusive a portaria 17 a portaria 17 ela precisa digamos assim de uma atualização dos senhores ela prevê uma estrutura administrativa que já mudou no conselho enfim alguns itens que a lei prevê e que não estão então quando a gente regulamentar o serviço de informação ao cidadão ou outro nome qualquer que seja que atenda aos critérios da legislação aí a gente vai ter que ter os dados de atendimento ali entram tantos dados de atendimento que a lei exige relatório anual de quantos pedidos foram feitos e também vai entrar dados de atendimento da nossa rede integrada de atendimento a RIA eles vão levantar relatórios de atendimento do conselho em geral relatórios estatísticos enfim analíticos o que for preciso o que for necessário autoridade monitoradora a lei exige que inclusive o questionário do TCU pergunta se está no site os dados da autoridade monitoradora que é justamente essa autoridade diretamente subordinada ao presidente do conselho e que vai responder ali em âmbito administrativo pelas informações e aí essa parte aqui que é uma parte eu diria a parte mais sensível da lei que é a parte de registro seu pedido nós estamos já em conversas com a controladoria geral da união para adotar o sistema deles que é o ESIC que é um sistema que já tem todos os os pormenores que a lei pede com relação a prazo relação a hierarquia da informação a registro a custo zero para o CAL então nós estamos tentando com a coordenadoria de TI com o centro de serviços compartilhados obter esse sistema para que nós não precisemos pagar não precisamos ter nenhum dispêndio com ele para poder utilizar da melhor forma possível para que o cidadão registre o seu pedido ou para que o cidadão acompanhe a sua tramitação de pedido de informação quando a informação não estiver disponível no portal na verdade nós esperamos que haja pouquíssimos pedidos essa é a expectativa maior que tudo já esteja a priori no portal como a lei pede o princípio da lei é que a informação esteja ativamente disponível acho que é isso é uma apresentação breve mesmo para não tomar muito tempo de vocês acho que até me estendi aos 10 minutos mas acho que é isso se tiver alguma dúvida que eu puder solucionar mas é só uma apresentação inicial mesmo obrigado dois esclarecimentos aqui que eu acho que são importantes primeiro essa vamos dizer a coluna arquitetos e urbanistas naturalmente vai precisar de um disciplinamento por parte da comissão de exercício profissional da comissão de ensino e da comissão de organização quer dizer vai precisar fechar porque são assuntos que não são tão específicos na lei de acesso à informação então nós temos que fazer a dosagem até que vamos ir até onde vamos aprofundar e a portaria 17 que foi citada algumas vezes aqui é uma portaria se não me falo a memória final de 2012 ou início de 2013 que visava exatamente a garantia dando prazo para a administração e responsabilidades para determinadas autoridades vamos dizer assim do CAL a prestarem as informações no momento em que nós estávamos ainda no processo de fundação do conselho e já se começavam a chegar perguntas não tinha nada disso ainda essa é uma portaria que naturalmente ela vai cair no momento em que isso tudo estiver implantado ela vai se tornar desnecessária em função da própria criação do portal e aquela área de SIC enfim que aí já vai estar ali disciplinado de acordo com a lei pronto então a portaria cai alguma recomendação sugestão só informando realmente tem que insistir com a CGU porque eles disponibilizam para os conselhos eu sei que o federal de contabilidade já conseguiu a custo zero o código de fonte então tem que ir atrás farmácia não conseguiu não sei o que aconteceu mas tem que ir atrás e nós o programa que para poder colocar automaticamente não exigir que um funcionário vá lá e peça faça a tabela para colocar esse programa nós já conversamos na reunião anterior é um programa que vai ser que está sendo adquirido no âmbito do CSC que aí fica realmente muito barato para todos pode até comprar individualmente mas aí é muito mais caro para todos é o centro de serviços compartilhados acho que o Beleza te queria fazer alguma pergunta esse portal vai ser disponibilizado através do CSC para todos para todos ou seja não vai ser necessário que cada cal não pelo contrário o ideal conforme o doutor Carlos aqui comentou é que haja uma mesma linguagem uma mesma abordagem o mesmo acesso o mesmo dialeto vamos dizer assim para todos esse é o ideal o Calberg vai montar e depois a gente vai alimentar como nós fizemos com o nosso próprio portal lá no início o CalBrasil montou para todos os calos estaduais quer dizer solicitou que que a barra superior e a inferior ou a lateral não me lembro bem fosse respeitada para ter essa mesma leitura e o miolo aí é da responsabilidade de todos de cada um então essa é a intenção que aí realmente tem peculiaridade em São Paulo tem assuntos que o Distrito Federal não tem e por aí alguma questão a mais? então podemos encerrar Emerson muito obrigado parabéns a você parabéns ao Júlio a equipe toda que trabalhou no desenvolvimento do portal e vamos ver no que depende ainda da administração ou do plenário do conselho para colocar em funcionamento parabéns muito obrigado a todos e bom vamos suspender essa reunião agora e retomamos as 14 14 14 14 30 pode ser 14 30 e vamos tentar começar nessa hora que estamos com a pauta pesada para a tarde muito obrigado a todos muito obrigado ao doutor Carlos muito obrigado ao Emerson obrigado obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto